Fala pessoal, um baita domingo de sol e onde nós estamos indo, Alê? Para a porta de prova da FUVEST, galera. A gente está indo lá para desejar boa prova, dar aquele abraço final e vem com a gente. Ficou outro lá, hein? Uhul! Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, professor de Física aqui do Estratégia Vespulares. Chegamos aqui agora para fazer a porta de prova. Seguinte, depois passa lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações porque nós fizemos a correção dessa prova e de várias outras. Então não se esquece, deixa seu like, curte, compartilha nossos vídeos para que você saiba quando tiver outras correções como essa no nosso canal. Fâmila, onde você conheceu Estratégia? Pelo YouTube, isso, pelas aulas ao vivo gratuitas. Vitória, você acompanhou as revisões do Estratégia Vestibulares? Sim, da FUVEST essa semana, intensivão, via premonição, tudo certo. Tudo bem com você, João? Como é que você está se sentindo nesse momento? Nervoso, mas agora um pouco mais confiante. Confiante? Você acha que o Estratégia te ajudou um pouco nessa sua confiança? Muito, muito. História, geografia, biologia. Foi extremamente importante porque eu consegui ver uma visão diferente da que eu já tinha, apesar de eu ter feito cursos, foi algo que complementou muito e eu acho que para os outros alunos vai contribuir muito porque é algo muito diferenciado, eu gostei muito. Ajudou muito nas revisões, premonição, material muito bom também e acho que é um diferencial, sabe? Foi uma coisa assim incrível. A minha aprovação, eu só consegui ser aprovada por causa das aulas gratuitas no YouTube porque eu não tinha mesmo condições de assinar um curso, um curso pago. Fala galera, nós estamos aqui no meio de porta da FUVEST, já conversei com vários alunos aqui, boa prova e sabe quem vai fazer a prova agora? Sou eu. Estou indo agora para a minha escola, para entrar na FUVEST, fazer aquela prova, sentir a mesma coisa que vocês vão sentir. Então, coração leve, sorriso no rosto, boa prova e continua acompanhando a gente. Beijo! É isso aí galera, esse foi o nosso porta de prova aqui na FUVEST, provinha muito boa aí, quem se preparou com o nosso material com certeza se deu muito bem. E se você quiser fazer como esses alunos que apareceram aqui no vídeo, vencer coruja também, professora Bruna agora vai dar os últimos avisos para vocês. Pessoal, a correção de prova está disponível no nosso site, então entra lá, faça o download, aproveite, veja no nosso vídeo também a correção, né, está aberta no canal do Estratégia Vestibulares. Comente, compartilhe, curta aí o nosso canal e chame seus amigos, compartilhe aí a ideia para trazer todo mundo para o mundo corujinha. Isso aí, ó. Vem ser coruja, valeu! A gente está aqui na unidade do Estratégia partindo para a porta de prova da Unesp, então vambora! Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Estratégia Vestibulares. Hoje nós estamos em mais uma porta de prova dos principais vestibulares do país. E hoje a gente está fazendo o Unesp, a porta de prova do vestibular da Unesp, uma das principais universidades de São Paulo, e também do Brasil. Você fez essa prova? Como você foi? Comenta aqui com a gente e dá um ligue nesse vídeo, porque tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Acompanhe a gente! Mas quer dizer que o curso de física é bom? É maravilhoso! Ele não só explica, ele pega, ele coloca na prática, o dia ondulatória, você pegar as molas e mostrar realmente, isso facilitou tudo, de verdade. Sensacional! Olha, muito bem! Olha, que essa nossa parceria resulte na tua aprovação. Fala Guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goulart, professor de física aqui do Estratégia Vestibulares. Então já sabe, se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho e sempre curta todos os nossos vídeos e todas as nossas aulas. Mas eu estou aqui hoje para te deixar um recadinho rápido, que é o seguinte, você estudou física, estudou comigo, estudou com o professor Lucas, você está muito bem preparado para enfrentar a prova de hoje. E é isso, nós estamos aqui te passando essa última energia, essa última força para você mandar bem nessa prova. E o que você acha dessa parada da gente disponibilizar para vocês as aulas gratuitamente? Facilita muito, porque tem muita gente que não tem condição de estar pagando o cursinho e as aulas de vocês são muito boas, então eu acho que é uma democratização do estudo. Eu não conhecia o cursinho, e aí eu comecei a ver, e eu falei, nossa, nossa, é bom mesmo. Foi, aí eu até comecei a conversar com a Pri no Instagram antes, aí a gente foi conversando e tal, antes da prova. Aí depois na Black Friday eu assinei, e aí eu comecei a estudar e tal, porque eu já sabia que não ia passar no passado. E aí eu comecei a estudar e tal, e aí agora eu estou aqui. Ai, que incrível! Eu conheci o Estratégia porque o meu sonho é passar na Unesp. E o simulado de vocês também é bem completo, depois tem os cadernos lá de correção, tudo certinho, e ajuda bastante a gente que está estudando aí. Vocês são únicos, vocês são únicos, que ninguém faz o que vocês fazem. A quantidade de conteúdo que vocês disponibilizam de graça é surreal, assim, vocês não fazem ideia do incentivo que é para as pessoas. Eu já teria desistido há muito tempo, mas assim, eu vi, não, aí eu vi, tipo, tudo que vocês colocaram no YouTube de graça, eu não vou prestar só a Unesp, e aí vocês estão fazendo a promoção de Black Friday, e eu falei, não, eu vou fechar com eles para me preparar para a FUVEST, porque, meu, é muito bom. Se o que vocês já oferecem de graça é incrível, imagina um conteúdo que nem é caro, nem é, tipo, meu, um cursinho convencional é muito mais caro, assim. É surreal, de verdade. Muito obrigada, eu tenho certeza que vai dar certo, vocês vão lembrar de mim. Fala, bola de fogo! Chegando ao fim aqui da nossa porta de prova, passando para lembrar você coisas importantes para a sua preparação. Se não deu desse ano, né, você pode aproveitar tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Uma das melhores formas de estudo é exatamente por meio de quê? Resolução de questões. E nós temos um banco de prova simplesmente sensacional, pronto para te ajudar nessa aprovação. Além disso, para você que está assistindo e que porventura ainda está se preparando, aproveita que a gente está no meio do Black November. Cara, o gerente enlouqueceu! A coisa ficou louca. Aproveite os nossos descontos, compre o nosso curso. E se porventura, depois de tudo isso que você assistiu aqui, você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, marca o sininho para receber as notificações e me conta aqui nesses comentários o que você achou dessa prova da Unesp. Beleza, bola de fogo? Bora que só bora? Então, bora que só bora! E aí, gente! Meu nome é Celina, sou professora aqui no Estratégia Vestibulares e hoje estou aqui para acompanhar o primeiro dia do Enem de Linguagens e Humanidades. Vamos conversar um pouquinho sobre como vai ser essa prova. Estou aqui com o Lucas, que é nosso aluno. Lucas, como é que você conheceu a gente? Eu conheci vocês através do YouTube. Eu vi as aulas de vocês no YouTube, gostei muito e aí eu assinei. E você está vindo prestar? Medicina. Qual matéria que hoje, no primeiro dia, está mais confiante, mais fácil para você? A redação, para mim, é o melhor. Porque o que eu faço? Eu tento deixar a minha estrutura já pronta, para, independente do tema que aparecer, eu tentar encaixar dentro daquilo que eu já fiz o ano todo. Com o professor Marco de História. Marco, como foi o seu Enem? Você lembra? O que você fazia para se preparar para o seu vestibular? Então, o meu Enem foi um dos primeiros Enems a ser mais nacional, para ingressar no vestibular. Eu lembro que eu cheguei com bastante antecedência mesmo, né? Porque, afinal de contas, o trânsito é um inferno, né? Em dia de prova. E, ainda assim, eu peguei uma chuva, deixei minhas coisas cair e perdi caneta pelo meio do caminho, na correria. Bora achar outro professor de estratégia para conversar comigo? Oi! Desculpa interromper, posso entrevistar o Henrique rapidinho? Henrique. Henrique é professor de física no estratégia. Então, já vou jogar a pergunta mais difícil primeiro. Qual vai ser o tema de redação, Henrique? O tema de redação hoje vai ser a energia nuclear. Para você poder ir bem. Exatamente. É a minha primeira vez no Enem. E eu estou muito ansiosa para fazer. E você vai prestar o que, Giovanna? Eu quero fazer curso de artes visuais. E qual a matéria que hoje, para você, é a mais fácil de resolver? Geografia e História. Estou com a Kécia, que é nossa aluna desde 2019, é isso mesmo? Sim, é. Ah, sobre a redação, eu acho que vai sair alguma coisa em relação à sociedade. Então, eu estudei muito sobre isso e sobre o que está acontecendo desde 2018 para cá, dia 31 de dezembro de 2018. Encontrei aqui o nosso professor da matéria, que para mim era a mais traumática de todas, matemática, o professor Marçal. Marçal, para começar já com a pergunta mais difícil do dia. Qual é o tema de redação? O tema de redação vai ser aplicação técnica da matemática na estatística do Brasil. Perfeito, perfeito. Todo mundo vai tirar mil com esse tema. 4 minutos para abrir o portão aqui no Enem, para todo mundo entrar. Olha quanta gente já está aqui pronta para começar essa prova. Bom, agora o portão fechou e é só confiar agora no processo e esperar o resultado. A gente no Estratégia Vestibulares vai corrigir a prova e está no nosso canal a correção do primeiro dia de Humanidades e Linguagens do Enem. Se você já está se preparando para o próximo dia, acompanha a gente, que a gente tem toda a nossa programação para o segundo dia dessa maratona do Enem. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fala pessoal, porta de prova da Unicamp. Estratégista, a Coruja veio aqui diretamente da Rua Vergueiro para te desejar uma boa prova especial para a Unicamp. Scanning, Skimming na cabeça, good luck! Vai dar tudo certo para vocês e estamos aqui. Passou o ano estudando, fez tudo o que você deveria fazer, estava com a gente, acompanhou a nossa revisão de véspera, acompanhou a premonição, acompanhou a hora da verdade. Agora, só cumprir a tabela. Venham compartilhar o resultado que vocês fazem, tá bom? Fala pessoal, muito obrigada pela confiança que vocês tiveram até agora no trabalho do Estratégia. Espero que você tenha feito uma excelente primeira fase e a gente já aguarda para a segunda fase para você conquistar a sua vaga na universidade dos seus sonhos. Realizar um sonho pode nos atribuir diversas responsabilidades. Decidir que o sonho da sua vida também é salvar vidas. Ou perceber que ensinar alguém a ler e escrever faz parte dos seus objetivos. Acordar e pensar em como será o futuro é aquilo que precisa te movimentar. Quais são ou quais serão as suas responsabilidades? Sonhe. Sonhe muito. Sonhe de verdade. O que vai motivar você, o que vai fazer você levantar da cama, são seus sonhos. É a expectativa. É você pensar que um dia vai ser você. Fique longe da perfeição. Saiba onde você é, onde você acerta. Aceite que você tem seus limites. A minha insegurança foi minha maior inimiga no processo. Eu pensei, assim, ao longo do ano passado inteiro, né, da minha aprovação, muitas vezes em desistir. E você fica assim, desesperado, pensando, e agora? O que eu vou fazer? Será que eu realmente consegui? Será que eu dei o melhor de mim? E não precisa ser perfeita. A gente tem nossos altos e baixos. Tudo bem errar. Assim que a gente aprende. Tenha perseverança. E vai dar tudo certo. A minha mensagem para quem quer chegar onde eu cheguei e onde outros chegaram é não desistir do seu objetivo e ter a constância. Coloque na sua cabeça que você é capaz de aprender e queira aprender, porque dessa forma, com certeza, você vai chegar no seu objetivo. Você pode sonhar, você pode fazer. Quando eu descobri o Estratégia e comecei a estudar guiado e tendo o auxílio dos professores e vendo outras pessoas ali, aquela comunidade que estava passando por dificuldades também, pelos perrengues, eu acho que ajudou a matar um pouco essa insegurança. O Estratégia te dá acolhimento porque ele te faz sentir parte de alguma coisa, de um processo. Ele te mostra que você não está sozinho. Eu definiria o Estratégia como uma família. O apoio dos professores foi o essencial para a minha aprovação. O Estratégia te dá acolhimento para a minha aprovação. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Cora Coralina Nós, do Estratégia Vestibulares, ficamos muito felizes de participar da caminhada para alcançar o sonho das corujas espalhadas por todo o Brasil. Vem ser coruja! Vem ser coruja! Olá pessoal, professor Marçal aqui de Matemática, do Estratégia Vestibulares. Nós estamos acompanhando aqui o pessoal no Baile dos Primeiros. Então é muito gratificante ver a aprovação do pessoal. E agora eles, no momento de descontração aqui, fazendo o baile conosco, já já tem a banda tocando aqui para a gente. É muito gratificante ver a galerinha começando aí. Eles passaram no vestibular, agora tem muita conquista ainda no ensino superior para frente. Mas é muito bonito de ver essa conquista. Parabéns aos aprovados! Minha experiência no Estratégia, muito baseada no EAD, é justamente eu poder ter a qualidade de um estudo presencial no conforto da minha casa. Um diferencial que eu destacaria são as salas VIPs, os fóruns e os directs. Acabei conhecendo o Estratégia no meio do ano, através dos simulados, que para mim foram o maior diferencial da minha aprovação. Simulados toda semana. Se eu fosse colocar um ponto na minha aprovação, com certeza seriam nos simulados. Bom, eu gostei muito das lives com os professores, eles são muito legais. Principalmente o professor Prazeres e a professora Lê, de História. E acho que o momento marcante foi quando eu fui aprovada. Sem dúvidas, o Estratégia é o melhor cursinho do Brasil, porque eles têm todas as plataformas que você precisa. Eles têm PDF, eles têm materiais de vídeo-aulas, tira dúvidas, salas VIPs. Eles são muito além do que um cursinho presencial, porque os professores vão estar ali para o que você precisar. Ah, eu acho que uma coisa que me marcou muito, assim, era o meu desafio de estudar, adaptar os horários. Ser aprovada é indescritível a sensação. Assim, você se sente plena, você sente que tudo que você fez até ali valeu a pena. Nossa, foi muito bom passar e ver que eu fui aprovada, ver meu nome na lista. Eu quase não acreditei que eu tinha passado. Eu indico Estratégia, porque o material é muito bom, tem muito exercício para fazer. Eles fazem também muitos simulados e as aulas são incríveis, os professores são muito legais e didáticos. Basicamente, não tem segredo. Você vai sentar na cadeira, vai estudar, a Estratégia vai fornecer todo o material necessário para vocês serem aprovados. É dedicação. Deem o máximo, deem o seu melhor a cada momento e não desistam. E não há segredo. O que a gente está aqui é um segredo para aprovação, é querer fantasiar o seu sucesso. Não existe. Eu já dei outros depoimentos falando isso, de como eu me adaptei com o curso de vocês e deu super certo, um resultado muito bom que está aí, né? Fala, pessoal. Um baita domingo de sol. E onde nós estamos indo, Alê? Para a porta de prova da FUVEST, galera. A gente está indo lá para desejar boa prova, dar aquele abraço final e vem com a gente. Ficou outro lá, hein? Uhul! Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme, professor de Química do Estratégia Vestibulares e a gente vai dar aqui a continuidade ao intensivão de julho aqui com a Química, que é essa matéria mais linda que existe e quem concorda respira. Estou vendo aí. Beleza? Olha só, hoje o conteúdo que a gente vai trabalhar vai ser um dos conteúdos mais importantes, eu, ao meu ver, e assim, estatisticamente é o que a gente observa também, né? Um dos assuntos mais importantes para as provas de vestibulares, que é justamente esse propriedades físicas dos compostos orgânicos. Beleza? Então, olha só. Boa noite, né? Deixa eu falar um pouquinho com a galera, porque eu já ouvi aqui alguns comentários que são importantes aqui, ó. Primeiramente, deixa eu falar com a galera. Luiz, beleza? Thelma, Rafaela, Mibili e Rafaela, então vou falar Rafaela só. Eduardo está na área, grande Eduardo, seja muito bem-vindo. Mais quem? Mais quem? Mais quem? É, por enquanto é isso, mas se você está me assistindo aí, se você está acompanhando, bota um joinha, bota aí alguma coisa para eu saber que você está aqui e para a gente poder interagir na medida do possível também, tá bom? Mas, ó, já respondendo aqui a pergunta da Thelma, ela disse assim, boa noite, professor, boa noite, Thelma. É, eu estou perdido a não ser por onde começar a estudar para o Enem, por favor, me ajude. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, Thelma, é pensar o seguinte, base. Você tem que ter a base do que vai ser estudado, daquilo que você vai precisar lá na frente. Primeira coisa, ah, vou começar a estudar química e aí eu vou começar, igual, né, o nosso amigo aí falou assim, ah, começa lá na química do zero. Ótimo, ótimo, você pode começar na química do zero, mas antes de começar a química do zero, assim, a dica boa, tá? Isso aí não é qualquer professor que dá não, hein? Quem deu essa dica foi o Eduardo, eu estou falando agora, mas assim, cuidado, olha só, dica boa. Qual que é? Começar a estudar sabe o quê? Matemática básica. Por alguns motivos. Primeiro, a matemática básica é um conteúdo que vai ser cobrado de forma extensiva no Enem, tá? Então, se você conhece matemática básica, você já tem aí uma pá de questões no Enem que você já vai ganhar. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Pessoal, estou falando para ela, mas estou falando para todo mundo. Matemática básica é uma coisa que vocês dominam, porque se não domina, dá uma pausa no que você está fazendo, volta, dá uma estudada, pega aquela parte lá de potência, eu não sei nem se isso é matemática básica, mas de qualquer forma, pega aquela parte lá de soma, subtração, potência, exponencial, sabe essa coisa? Então, pega isso, isso é importante, isso vai ser utilizado em muitos conteúdos, inclusive e principalmente, porque eu estou falando aqui, na química, tá? Então, isso é importante. Aí, de novo, professor, mais o quê? Thelma, e você que me ouve, você que me vê, o que você tem que começar a estudar? Principalmente aquela parte de química geral, tá? Que é o conteúdo que mais vai agarrar para todo mundo, tá? Não é só para você, é só para mim, é para todo mundo. Então, assim, ah, eu quero começar a estudar para o Enem, mas você tem que saber primeiramente como ele... Por exemplo, ó, um exemplo muito claro, tá? Essa matéria que a gente vai estudar aqui hoje, é uma matéria que eu vou falar um pouco mais à frente, dependente de outros conteúdos. Claro, se você já tem lá uma base bem fundamentada em cima desses outros conteúdos, na hora que você chegar aqui em propriedades físicas dos compostos orgânicos, você vai achar isso, assim, muito fácil. Ou, pelo menos, você não vai ter tanta dificuldade em entender o que vai ser falado aqui, entendeu? Compreende o que eu falei? Então, mais uma vez, agora respondendo de uma forma mais direta, né? Professor, eu quero começar a estudar para o Enem, tá? O que eu começo a estudar? Primeiro ponto, você vai começar a estudar matemática básica. Segundo ponto, quero estudar química para o Enem. O que eu tenho que começar a estudar? Você vai pegar a parte de química geral, tá? E aí, aproveitando até para fazer um mechão para nós aqui, ó, se você ainda não é nosso aluno, você está perdendo tempo. Sabe por quê? Porque você tem aqui, ó, olha aqui do lado aqui, ó. Do lado aqui tem uma promoçãozinha rolando, tá vendo? Três anos, né? Minha vaga, lá, né? Enfim, aqui tem... Se você entrar em contato, né? Aqui com o pessoal do Estratégia e entrar no site e tudo para observar todas as promoções que a gente tem, você vai pagar muito pouco por um material muito bom. Então, e aí quando você pega, por exemplo, a parte de química geral, essa parte de química geral está super completa. Ah, pessoal, mas está muito perto do Enem, tem o intensivo. Ah, pessoal, eu não... Cara, aqui assim, você tem o material, você tem as aulas, você tem o fórum de dúvidas, você tem todos os professores à sua disposição nesse sentido de tirar a sua dúvida lá no fórum, né? Alguns, se não a maioria dos professores, tem as mídias sociais aqui que você tem contato direto, então faz isso. Faz isso que você vai ganhar muito em relação aos seus estudos aí, Beleza? Então, química geral, pega lá, química geral, estuda isso com matemática básica, porque depois o restante, o restante vem como... como consequência do que você fez, o que você estudou agora. Tá bom? Galera, então, seguinte, a gente está falando aqui sobre... Quer dizer, a gente está estudando aqui o nosso intensivão de julho, que é essa série de vídeos que a gente está fazendo aqui, justamente para poder pegar essa fase de férias dos cursinhos, né? E aí, você que tem alguma dificuldade em determinar assunto, a gente está trabalhando esses assuntos de forma mais detalhada possível, para que quando você, por exemplo, voltar das férias, você vai falar assim, Ah, velho, esse assunto aí eu entendi, eu aprendi perfeitamente. Sabe por quê? Porque nas férias eu estudei junto com o professor Prazeres e o professor Guilherme, e eles explicaram isso tudo aí. Então, por exemplo, você que ficou de recuperação, enfim, você tem alguma dificuldade, agora é o momento, tá? E aí, é o seguinte, nós dividimos isso em quatro semanas. A primeira semana, eu já vou deixar até aí os QR Codes, vou deixar para você, ó. A primeira semana, a gente falou sobre química geral, tá? Olha aí, Thelma, para você, hein? Química geral, tá? O que em química geral a gente abordou mais, assim? O que a gente focou? Foi ali nos cálculos estequiométricos, tá? Então, por exemplo, nós tivemos aí a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4, cada uma delas construindo um pedacinho ali para poder chegar no final e te falar assim, ó, agora você sabe cálculo estequiométrico, vai, seja feliz. Ou seja, nós te ensinamos como construir a fonte de conhecimento, como construir a base de conhecimento para estequiometria, e agora você vai pegar os exercícios, você vai estudar todos eles, vai fazer. E aí, assim, claro, fazendo revisões periódicas, né? A primeira aula, ó, essa primeira aula aqui, que eu acho uma das mais importantes, a gente trabalhou aqui com leis ponderais e teoria atômico-molecular. Tudo que você viu aqui, ó, se você entendeu o que está aqui, isso repetiu aqui, aqui e aqui. Professor, você é bem audacioso, hein? Eu sou. Sou audacioso. Por que eu sou audacioso? Porque eu estou falando que, na Química Geral, estudando estequiometria, se você entende leis ponderais e também entende teoria atômico-molecular e mistura isso tudo, você está falando de quê? Você está falando de cálculo estequiométrico, é isso. Então, se você entendeu a primeira aula, que é essa aqui, né? Você vai aplicar isso às outras, que é a mesma coisa, só que aí você vai trabalhar com mol, com número de partículas, aí vai ter uma reação gigantesca, vai ter um contexto, aquela coisa toda. Mas é a mesma coisa, tá? O pessoal fica com raiva aí, mas é isso mesmo. Beleza? Eu sei que eu já repeti isso várias vezes, mas é bom. A gente repetir para os caras ficarem assim, ah, o professor uma vez falou isso lá atrás. E é verdade. Cálculo estequiométrico é uma repetição daquilo que você entende, sabe onde? Leis ponderais. É isso. Beleza? Então, essa foi a primeira semana. Então, se você quiser tirar um print disso aí, ou se você quiser aí com o seu smartphone, né? Aponta aí a câmera do seu telefone, do seu celular aí para esses QR codes, que ele vai te direcionar para cada uma das aulas. Deixa salvo aí e depois você assiste, na hora que você achar que é melhor para você assistir. Beleza? A segunda semana a gente teve aí, né? A gente estudou, deu um foco maior aí em química, aliás, em fisicoquímica, né? Aí na parte de eletroquímica, que foi o assunto que a gente escolheu para poder trabalhar mais e aprofundar mais. Então, se você acompanhou as aulas, ou se não, né? Se você não acompanhou, está aí também os QR codes de cada uma delas. Então, a gente teve aí, ó, a primeira aula. Foi uma aula sobre fundamentos da oxirredução. A aula 2, a gente trabalhou... A aula 2 aqui, a gente trabalhou com reações e espontaneidade, né? Reações e espontaneidade, tá? Na aula 3, a gente trabalhou com pilhas e na aula 4, a gente trabalhou com eletrólise. Lembrando que sempre na... opa! Sempre que as últimas aulas, assim, quando eu dou, né? No caso aqui, a primeira aula foi o professor Prazeres, a segunda aula fui eu. Terceira aula o professor Prazeres e a quarta aula fui eu. Então, é sempre intercalado assim. Mas, toda vez que eu fechar algum conteúdo, né? Por exemplo, aqui eu fiz a quarta aula. O que eu fiz antes? Eu fiz ali uma... Uma recapitulação de tudo que foi falado e é legal. Por exemplo, assim, ah, eu quero só ver a parte de eletrólise sem ter que me aprofundar tanto nas outras, porque eu já conheço. Às vezes eu estou bem nas outras. Então, você vem aqui na aula 4, ó. Você coloca pra assistir lá, você vai perceber que eu faço um... Um apanhado geral, assim, muito rápido, né? Óbvio, de todo o conteúdo pra chegar em eletrólise e aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Lembrando, pessoal, que isso que eu estou fazendo aqui também de apanhado geral e pra você chegar num determinado conteúdo, é um dos nossos produtos, que é o Coruja Flix também. Tá? Então, se você, por exemplo, ah, eu tenho estudado muito, eu já estou fazendo cursinho há um tempo e quero, por exemplo, só fazer questões, estudar por questões, mas vez ou outra eu gosto de ver um vídeo pra eu poder lembrar o assunto. Aí a gente tem o Coruja Flix, né? A gente tem ali vídeos de resumos e também tem os vídeos chamados de pílulas, né? Que são aqueles ali em até 5 minutos sobre um determinado tema ali. E aí, o que que acontece? Que você vê lá só o que que é o principal que você precisa se lembrar, vai pras questões e deslancha fazer a questão aí. Tá bom? Então, essas foram as duas primeiras semanas. Aí, vamos lá, né? Pra não fechar aqui, ó. Terceira semana, que é essa que está acontecendo, a gente está trabalhando com química orgânica. Então, o professor Prazeres já fez a primeira aula, né? A primeira aula aí que aconteceu hoje, se eu não estou enganado, tá? Então, você pode procurar aí no feed que você vai encontrar. Então, a primeira aula foi sobre funções orgânicas. Importante, hein? Importante, porque você chega lá na frente, você vai falar assim, velho, eu não entendo nada desse trem de orgânica. É porque você não, sabe, você não pegou essa primeira aula aí de orgânica. Às vezes, você não sabe identificar algumas coisas ou algumas propriedades porque você esqueceu o que são as funções orgânicas, você não sabe identificar as funções orgânicas. E isso faz toda a diferença, tá, pessoal? Então, é uma parte que muita gente fala, ah, é decoreba, decoreba. É mesmo, pra algumas pessoas, é decoreba mesmo. Mas, assim, você vai usar muito depois. Então, vale super a pena você ficar ligado nisso aí também. Tá bom? Então, a segunda aula, no caso, é essa que está acontecendo agora, né? A gente vai falar aí sobre propriedades físicas dos compostos orgânicos. E aí você vai perceber que essa aula, além das outras, né, mas como um ato contínuo da aula passada, isso vai ser algo que você vai usar muito durante todo o curso, seja lá na Química Geral. É claro que a gente vai pegar lá conceitos da Química Geral pra aplicar aqui, mas isso assim, você vai trabalhar isso de uma forma muito extensiva. porque a gente está falando de propriedade, está falando de ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade. É algo que os vestibulares amam cobrar. Tá bom? Terceira aula, Reações Orgânicas. A quarta aula, Isomeria, não necessariamente nessa ordem, porque uma sou eu que vou dar, né, e a outra aula é o professor Prazeres, que vai trabalhar com ela. E, por último, pra fechar aí, né, essas semanas, né, de julho, e esse intensivão, a gente vai trabalhar com Química Inorgânica. E aí, essa parte de Química Inorgânica, a gente vai trabalhar principalmente funções e reações inorgânicas. Tá bom? Então, não deixe de acompanhar, não deixe de ficar ligado, porque, meu amigo, minha amiga, isso aqui é a sua... A gente está te dando aí, ó, a sua prova do Enem, tá? Vamos colocar aí, pelo menos, pelo menos, a gente está te dando aí pelo menos, pelo menos quatro questões, você vai ter certo o que você vai ter lá. Isso sem contar que cálculos tequiométricos, você vai encontrar isso em outras questões também, não só numa questão de cálculos tequiométricos pura. Orgânica, você sempre vai ter isso. Inorgânica, para você saber fazer algumas reações, você tem que saber o que é um sal, o que é uma base, o que é um óxido, o que é um... Enfim, o que é um sal, já falei, né? Sal, base, óxido e... Sal, base, óxido e ácido, né, gente? Beleza? Então é isso. Vamos que vamos, então? Vamos começar com um recapitulando, que eu amo, né? Porque para a gente falar hoje do assunto que foi proposto, pessoal, qual que é o assunto mesmo que foi proposto? O assunto que foi proposto é propriedades físicas dos compostos orgânicos. Tá bom? Então para a gente poder falar de propriedades físicas dos compostos orgânicos, aí você tem que ter, né, você tem que fazer uma leitura detalhada desse título justamente para você entender o seguinte, quando eu falo de propriedades físicas, eu estou falando de quê, né? Eu estou falando principalmente, tá, porque esses são os temas mais cobrados em questões que envolvem, né, essa temática de propriedades físicas, eu estou falando principalmente de quê, ó? Estou falando de ponto de ebulição, vem cá, estou falando de ponto ou temperatura, né, de ebulição, vamos colocar na ordem, né, ponto de fusão e também de ebulição, mais o quê? Estou falando aqui de solubilidade, tá, bom, poderia estar falando de outras coisas, mas vamos colocar esses três principais pontos aqui, tá, ponto de fusão e ebulição e solubilidade. Pegando aqui um gancho, nesse primeiro, né, ponto de fusão e ebulição, quando a gente fala de ebulir ou fundir alguma coisa, você tem que entender que isso não é uma reação química, tá, então se isso não é uma reação química, eu estou trabalhando com uma matéria que a sua constituição não vai mudar, tá, então se eu falar, por exemplo, assim, a água, tomar água no estado físico sólido, gelo, né, e aí se eu aquecer aquilo, o que que está acontecendo? Eu estou fazendo aquelas moléculas se movimentarem de tal forma, né, eu estou agitando o sistema de tal forma, eu estou aumentando ali a energia cinética média das moléculas de tal forma, que elas vão começar, o que? A se movimentar cada vez mais rápido, e isso vai gerar ali uma desorganização no sistema, que vai fazer com que essas moléculas, elas façam o que? Se, se afastem cada vez mais uma da outra. Repare só, se eu aqueci a água, e depois ela virou água líquida, né, e eu continue aquecendo, ela virou vapor de água, nos três estados, o que eu tenho é água, então a constituição, ela não mudou. Concorda comigo? Se a constituição não mudou, o que que mudou? Mudou a distância entre elas, mudou a energia com que essas moléculas se movimentam, isso é o que? É uma transformação física. Agora, o que mantém as moléculas mais próximas, unidas ou mais separadas? Exemplo claro aqui, se eu pegar uma molécula de água, tá, vamos pegar aqui, molécula de água, e também pegar uma molécula, pegar a molécula de água não, pegar uma substância, né, a substância é a água, e pegar a substância O2, beleza? E aí eu aplicar ali, né, colocá-las em sistemas separados, mas eu colocar essas duas substâncias a uma temperatura de 20 graus Celsius, ou 25, né, 25 graus Celsius. Por que a água a 25 graus Celsius estará no estado líquido, enquanto o O2 estará no estado gasoso? O que explica isso é justamente o conteúdo que a gente vai ver daqui pra frente. Só que pra eu saber o porquê que a água permanece líquida, ou porquê que o gás oxigênio permanece gasoso, tendo os dois, ou sendo os dois colocados em mesmas condições, eu preciso entender um assunto prévio. Então, antes de falar das propriedades dos compostos, né, dessas propriedades físicas dos compostos, eu tenho que entender o seguinte, o que levou você chegar a essa conclusão sobre essas propriedades? Ou, o que me leva, aqui, enquanto professor, a chegar em determinadas conclusões a respeito das propriedades físicas dos compostos orgânicos, é o quê? É justamente isso aqui, ó. Forças, em alguns lugares, você pode ler como interações, né? Forças ou interações intermoleculares. Beleza? Então, vamos colocar aqui uma lista de afazeres pra vocês aí, um checklist, tá? Isso é muito bom, sabe por quê? Pra você organizar seu fluxo de 10. Então, você tá me acompanhando? Coloca um joinha aí pra mim, só pra eu saber se você tá me acompanhando. Desculpa eu ser chato nesse momento, né, que a gente tá aqui numa vibe boa. Mas, se você tá me acompanhando, coloca um joinha aí, só pra eu saber que até agora você tá ligado e daqui pra frente você vai ficar mais ligado ainda. Enquanto isso, eu bebo minha água porque eu tô rouco já, né? Vamos, vamos. Ó, vem cá, acompanha aqui comigo. Acompanha comigo. Forças, valeu, valeu capitão. Forças ou interações intermoleculares é o quê? Primeiro, é a interação que ocorre entre uma molécula e outra. Só que isso, então, isso já é a conclusão. Beleza? Por quê? Porque antes disso eu tenho algo que me levou a estudar essas forças intermoleculares, que é justamente o quê? Que é justamente as ligações químicas. Ô, pessoal, então não é a mesma coisa, não? Então, ligações e interações são coisas completamente diferentes. Então, nunca se esqueça disso. É pra começar, tá? Nunca se esqueça que ligações e interações são coisas diferentes. Outra coisa, pra eu saber, né, pra eu conseguir estudar legal, assim, as ligações químicas, mas eu preciso de algo anterior. O que é isso? Eu preciso saber das propriedades periódicas. Tá bom? E pra eu conhecer as propriedades periódicas, é óbvio que eu preciso saber de quê? De tabela periódica. Olha só. Então, professor, não, mas isso aqui, professor, não tem nada a ver com o que você está falando. Claro que tem. Tá? Então, aqui é uma construção. Se você começa lá estudando sobre tabela periódica, entendi, beleza. Agora vamos estudar um pouquinho das propriedades periódicas. Opa, entendi todas elas. Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho de ligações químicas. Ah, entendi. Então, por exemplo, uma ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Mas eu poderia falar também que uma ligação iônica ocorre entre um átomo que tem uma energia de ionização muito baixa, enquanto um outro átomo que está ligado a ele tem uma afinidade eletrônica muito alta, né? Também uma energia de ionização muito alta. Ah, e esse cara aqui? Esse cara aqui tem uma eletropositividade muito alta. Opa, eletro... Enquanto o outro lá tem uma eletronegatividade muito alta. Sacou? Quando você consegue fazer essas relações, véi, de verdade, de verdade mesmo, tá? A química, ela fica muito mais legal. Sabe por quê? Porque você está construindo todo o conceito. Você não está partindo de um conteúdo e tentando decorar aquele negócio e tentando entender, sabe? Colocar aquilo na sua cabeça de forma forçada. Não força conhecimento. Construa. Nossa, a palavra... Foi legal isso agora, hein? De novo. Não force. Construa. Como é que você vai construir o seu entendimento a respeito de propriedades físicas dos compostos orgânicos? Já te dei aí o mapa do tesouro, ó. Tabela periódica. Opa, show. Propriedades periódicas. Beleza. Então, se eu sei propriedades periódicas, eu já sei fazer essa relação aqui, ó. Ah, beleza. Então, quarto. Ah, a gente vai estudar um pouquinho de forças intermoleculares ou interações intermoleculares. Beleza. E aí depois? Aí depois é só você aplicar isso, porque você já vai saber, por exemplo, o que é uma molécula polar, o que é uma molécula apolar. Você vai saber, por exemplo, o que é... Ah, enfim. Essas coisas todas aí, porque lá na frente você vai estudar, vou colocar aqui cinco, né, essas propriedades, aplicando isso aqui tudo que você acabou de ver. Tá bom? Então, se você quiser tirar um print dessa bagunça, pode tirar, mas de qualquer forma a gente vai deixar isso liberado pra você, né. Então, depois é só você voltar aqui. Se você esquecer qual que é a ordem que você tem que seguir, é só você voltar aqui no momento, eu não sei que momento é esse, mas é nesse momento da aula que vai estar aí especificado exatamente o porquê que é interessante você construir cada um deles. Tá jóia? Beleza? Então, vamos pra frente, porque nessa aula é o seguinte, até o óbvio a gente tem que falar. Então, primeiro a gente diz o óbvio, né, pra quê? Pra colocar todo mundo no mesmo patamar, e aí depois que eu disser o óbvio e você falar assim, ah, é lógico e tal, ou pra algumas pessoas, nossa, não sabia. Aí o que você faz? Aí a gente vai colocando um pouco mais de, né, de graus, dá um grauzinho ali maior, só pra quê? Pra aí você começar a entender o resto. Tá bom? Então, interações, né, ou forças intermoleculares são diferentes, óbvio, né, são diferentes de ligações interatômicas. Então é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Tá bom? Então quando você pega, por exemplo, aqui ó, aqui a gente tem uma molécula de amônia, tá? Amônia. E aqui eu tenho várias moléculas de água. Tá bom? Vamos começar com a amônia aqui. Vamos começar com a amônia, ó. Eu tenho hidrogênio ligado a nitrogênio. Eu tenho outro hidrogênio ligado ao mesmo nitrogênio. Eu tenho outro hidrogênio ligado ao mesmo nitrogênio. Beleza? Essa molécula, né, e aí você pode fazer um estudo mais detalhado sobre ela depois, ela tem uma geometria, né, olha lá, que ela parece um, é uma pirâmide, tá vendo? Ela parece uma pirâmide, tudo, enfim. Ela tem uma geometria, ela tem aqui, ó, esse par de elétrons sobre o átomo central aqui que confere uma polaridade a essa molécula. Mas o quê? Eu tenho um átomo muito pouco eletronegativo e eu tenho um átomo muito eletronegativo. Então, entre os átomos, o que ocorre ali é uma ligação. Beleza? Entre os átomos, o que ocorre é uma ligação. Eu tenho uma molécula? Entre dois átomos, eles estão ligados. O que eu tenho ali é uma interação, desculpa, uma ligação interatômica. Quais são os tipos de ligação interatômica que eu tenho? Que você conhece? Ó, fala comigo aí. Eu tenho ligação iônica, covalente e metálica, né? Iônica, covalente e metálica. Tá bom? Então, ligações interatômicas, a gente tem iônica, covalente, metálica. Se você quiser, você pode até gravar assim, ó. Tá? É uma dica pequenininha, mas vale, vale para muita coisa. Tá? Iônica, covalente e metálica. Como é que eu faço para diferenciar uma da outra? Você vai falar assim, ó. Tem, não tem, só tem. Tem, não tem, só tem. Beleza? Então, ó. Tem, não tem, só tem. Se você gravou isso, acabou. Sabe por quê? Aquela que tem metal, a gente chama de iônica. Aquela que não tem metal, a gente vai chamar de covalente. Aquela que só tem metal, a gente vai chamar de metálica. Opa, tem sem acento. Metálica. Professor, isso vale para tudo? Não, não vale para tudo não, mas assim, por ser uma dica, vale para uma grande parte das moléculas que a gente estuda, principalmente no, para os principais vestibulares, dá para você, dá para você abocanhar uma grande fatia dessas moléculas, desses compostos, perdão, dos compostos que serão trabalhados. Pronto, você já sabe o que é uma ligação química, você já sabe quais são os tipos e para eu entender a diferença de um para o outro, você vai voltar um pouquinho em tabela periódica, propriedades periódicas, ligações químicas, aí sim você vai ter uma visão geral do que é cada uma delas. Tá bom? questão de força, qual que é mais forte, o que é mais fraco, você vai ter uma visão disso lá. O que é interação? Pensa comigo numa ilustração, beleza? Pensa comigo numa ilustração, eu tenho uma mão, beleza? E eu tenho a outra mão. O que vai acontecer aqui agora, é o que? É uma interação, eu tenho uma mão interagindo com a outra mão, tá esquentando, uma mão tá interagindo com a outra, beleza? Separe as duas mãos, separei. Opa, perdi alguma coisa? Não, minha mão, que era minha mão, nesse caso aqui ó, esquerda, continua sendo a minha mão esquerda e essa que era minha mão direita, continua sendo a minha mão direita. Ó, boa, beleza. O que é isso? Interação, elas estão interagindo, interagiu, interagiu, interagiu. Agora, quando você pega aqui ó, meu braço e meu ombro, se eu tentar tirar aqui, o que vai acontecer? Ué, aí você vai transformar esse corpite em quê? Em duas coisas diferentes. Em um braço sem corpo e um corpo sem braço. Mudou a constituição, correto? Beleza. Então olha só, interação, porque minhas mãos estão interagindo, meu braço está ligado ao meu ombro. A interação, ela é muito mais fraca, opa, ó, separei, voltei, separei, voltei, tá vendo? É fraco. Ligar o meu corpo ao meu braço, se eu quiser arrancar esse braço daqui, misericórdia, mas eu vou precisar de um pouco mais de força, você concorda comigo? É a mesma coisa com as ligações e com as interações. ligação é muito mais forte do que interação. Ligação ocorre entre átomos, interação ocorre entre moléculas, que é o que acontece aqui, entre essas moléculas de água. Olha só, se eu conheço, né, os tipos de ligação que eu tenho, se eu percebo que, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, entre um átomo de oxigênio ligado a um átomo de água, ah não, aqui eu estou falando das moléculas, desculpa, de amônia mesmo, então essa aqui é uma molécula e essa aqui são moléculas de amônia, show. Olha só, se eu tenho aqui, ó, N, H, 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 aqui, N, H, H, o que eu estou tendo aqui, ó, perceba, se o átomo de nitrogênio, ele é o mais eletronegativo, significa que esse cara aqui, ó, ele vai ser responsável pelo polo negativo da molécula. Se os hidrogênios são os menos eletronegativos, eles são responsáveis pela parte positiva da molécula, né, pelo polo positivo da molécula. Então o que é uma interação intermolecular? Essa interação intermolecular é quando o polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra, olha aí, ó, o polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra. Mesma coisa. Polo positivo de uma com o polo negativo da outra. Polo positivo de uma com o polo negativo da outra. Então quanto mais vermelho, mais negativo. Quanto mais azul, mais positivo. Tá, isso aqui é uma, enfim, isso é um gráfico aí de densidade, densidade eletrônica, eletrostática, densidade, densidade eletrônica, né, das moléculas. Tá, jóia? Eu sei que pode parecer banal para algumas pessoas, mas, deu para você sacar a diferença entre ligação e interação? Ligação é entre átomos, muito forte essa ligação. Interação é entre moléculas, então você pode ter ali uma, uma, você pode utilizar menos energia para poder separar essas moléculas. Se você for comparar aqui, ó, vamos pegar aqui um gráfico comparativo, um quadro, né, comparativo, ó. Aqui, por exemplo, nós temos várias moléculas de NH3 interagindo entre si, correto? Elas estão aqui interagindo entre si. Os polos positivos com os polos negativos, ok? E aí, ó, se você for comparar, olha só, vamos pegar aqui o NH3, ó. Quando eu tenho a interação entre o hidrogênio de uma com outra molécula, né, ó, essa ligação que a gente chama, essa interação, né, que a gente chama de ligação de hidrogênio, ela tem aí uma, né, uma, uma energia, né, vamos colocar assim, para você separar essa molécula uma da outra, né, você precisa de uma quantidade de igual a 17 quilojoule para cada mol de interação. Beleza? Agora, olha essa ligação aqui, ó, que é uma ligação covalente, não sei se está dando para você enxergar, vou colocar até um zoom aqui para você ver melhor. Olha só, olha aí. Então, para eu, né, opa, para eu conseguir, vem para cá que eu vou para você, para a tela, ó, para eu conseguir, olha aí, separar duas moléculas de amônia, né, a energia gasta para cada mol dessa interação é de 17 quilojoules. Beleza? Agora, compara com a ligação NH, né, que está lá dentro dessa molécula, por exemplo, a quantidade de energia necessária para eu poder quebrar aquela ligação é de quanto? 386 quilojoules. É muito maior. Sacou? Então, essa é a diferença básica entre interação e ligação. Vou repetir. Interação ocorre entre átomos e ligação. Aí eu falando errado também, ó. Ligação ocorre entre átomos e interação ocorre entre compostos, entre moléculas, né? Pode ser compostos, moléculas. Tá joia? Beleza. Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora, vamos para a próxima pergunta, né? A próxima pergunta é o seguinte. Para que eu estudo interações intermoleculares? Qual que é a importância, né, de se estudar interações intermoleculares? E eu já vou jogar três quadrinhos para você aqui, ó. São esses três quadrinhos. Primeiro, aspectos relacionados às propriedades físicas dos compostos, como ponto de fusão e ponto de ebulição, só conseguem ser estudados a partir de quê? A partir do seu entendimento a respeito de interações intermoleculares. Segundo, aspectos relativos à solubilidade, né, por exemplo, solubilidade de gases, de líquidos, de sólidos, né, de sólidos em sólidos, de líquidos em sólidos, enfim, né, dessas substâncias em seus solventes, só é possível se eu conhecer ali as interações intermoleculares. E para eu conhecer as interações intermoleculares, eu tenho que saber quais tipos de ligação ocorre entre elas, né. E aí, essas propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, vai depender do seu conhecimento a respeito disso, tá. E por último aí, ó, aspectos determinantes para as estruturas das moléculas biologicamente importantes, como DNA e proteínas, por exemplo, né, podem ser explicadas a partir do seu entendimento a respeito de interações intermoleculares. intermoleculares, por exemplo, aí, ó, se você pegar, né, uma fita de DNA, dupla fita de DNA, né, o que que você vai ter lá, ó? Você vai ter, né, por exemplo, ocorrendo entre um lado e outro dessa fita, interações do tipo ligações de hidrogênio. Olha só a importância, então, você vive, você tá aí, vivão, me assistindo, por quê? Porque na sua constituição aí, você tem moléculas que estão interagindo com outras, fazendo com que as informações a respeito do que você é sejam preservadas. Olha que coisa, hein? Então, se você achar que, toda vez que você achar que esse conteúdo é um conteúdo blé, o que que você vai pensar? Putz, eu só tô vivo porque existe isso aí. Não porque existe esse conteúdo, mas porque existe isso que eu estou estudando nesse conteúdo, tá. Então, valorize a vida, valorize o conteúdo também, tá bom? Vamos lá, mais o quê? Olha só, sobre essas interações intermoleculares, acompanha comigo aí, ó. Primeiro, são essencialmente de natureza eletrostática, né, mais o quê? E fazem com que uma molécula influencie o comportamento de outra molécula nas suas proximidades. Eu vou colocar aqui, sabe o quê? O marca-texto nessa parte, porque isso aqui, pra mim, é uma das frases mais lindas que eu já escrevi em um slide. Então, de novo, ó. Primeiro, são essencialmente de natureza eletrostática ou elétrica, tanto faz, tá. Segundo, fazem com que uma molécula influencie o comportamento de outra molécula em suas proximidades. Sabe o que que você vai fazer com isso? Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Você vai fazer um mantra com esse negócio. Você vai pegar essa frase, você vai o quê? Decorar essa frase. Você vai decorar, você vai repetir essa frase até o momento que você falar assim, caraca, é mesmo. Então, quando eu estudo interações intermoleculares, que são interações de natureza eletrostática, faz todo sentido. Por quê? Porque lá na frente, quando você for estudar, por exemplo, as interações do tipo dipolo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, dipolo induzido, por que que é esse induzido? Porque uma molécula, ela vai influenciar o comportamento de outra molécula. Ou, uma molécula que pode não ser polar nem nada, uma molécula apolar. Você olha pra ela e você fala assim, cara, cadê o polo dessa molécula? Não tem, ela é apolar. Quando ela se aproxima de outra molécula também apolar, como eu tenho ali moléculas que são formadas também por elétrons, essas nuvens eletrônicas que estão ali em torno dessas moléculas, vai fazer o quê? Uma vai influenciar a outra. Então, quando uma se aproxima da outra, elétron com elétron, não vai repelir, e não vai haver ali uma repulsão entre si? Beleza. Então, se eu chegar com uma molécula muito próxima da outra, uma nuvem eletrônica muito próxima da outra, uma, vou falar pausadamente, uma vai deformar a outra. Vou falar de novo. Quando uma molécula chegar próxima de outra molécula, a influência que uma vai exercer sobre a outra é o quê? É que a nuvem eletrônica de uma molécula, todas elas têm, tá? A nuvem eletrônica de uma molécula vai o quê? Vai deformar a nuvem eletrônica de outra molécula. Por isso que naquele momento em que elas se aproximam, eu, eu não, né? Elas induzem a criação de um polo que logo depois ele é o quê? Ele é desfeito, porque essas moléculas se separam novamente. Isso é muito bonito, velho. Mas vamos para a próxima frase. Olha, a próxima frase é a seguinte, ó. As forças intermoleculares possuem um comportamento que varia com o inverso da distância, no caso, da distância de separação entre as moléculas interagentes. De novo, as forças intermoleculares possuem um comportamento que varia com o inverso da distância de separação entre as moléculas reagentes. Se você entendeu essa frase de cima aqui, ó, quando chega na frase de baixo, você vai falar assim, Cara, eu acho, eu tenho assim, eu acho que eu já vi isso em algum lugar e eu acho mesmo que eu já vi isso lá na física. Mas vamos continuar, sabe por quê? Porque pegando essas duas coisas aí, você pode tirar a seguinte conclusão, ó. Quanto maiores ou mais fortes forem essas interações entre moléculas, né, intermoleculares, menores as distâncias de separação entre elas. Então é só você pensar, ó. Se uma molécula atrai muito fortemente outra molécula, significa o quê? Que elas vão tender a ficar uma mais próxima da outra. Se ela se atrai mais, mais próxima... Sacou? Pensa em você com a pessoa que você gosta, tá? Você tem uma atração, véi, assim, avassaladora por essa pessoa que você tá pensando aí, tá? Então, você quer ficar o quê? Você quer ficar, véi, agarrado. Você quer ficar agarrado nessa pessoa, o máximo que você puder. Não é isso? Então, a tendência é o quê? É você ficar cada vez mais próxima dela. Sem ficar colei. Sem de colei, é muito ruim. Mas, de qualquer forma, ó. Quanto mais você sente atração, mais próximo você vai ficar. Agora, em compensação, pelo contrário, quanto menos atração você tiver por ela, por essa pessoa, sabe, você quer... Isso aqui é mais distância. Tanto é que quando você tem um ranço de alguém, você quer ela distante de você. É isso. É assim que funciona. Pra química também é a mesma coisa. Então, ó. Quanto mais fortes forem as interações, menores as distâncias de separação entre essas moléculas. Mais próximas elas estão, estarão, né? E também, maiores serão as cargas. A gente pode falar isso também, né? Quanto maiores forem as cargas dessas moléculas, e aí eu falo de carga o quê? Não é só carga real, não. Eu posso falar de carga aparente, né? Polo negativo do polo positivo, tá? Você pode ter uma molécula que tem um polo positivo, um polo negativo. Não só de íons, tá? Mas quanto maiores forem essas cargas, menores serão as distâncias de separação entre elas, mais fortes serão as interações entre elas também. Tá dando pra me entender qual que é a ordem do que eu tô querendo falar aqui? Beleza? Aí, ótimo. Já mataram o que eu queria dizer, porque olha só. O que é isso? Isso, na verdade, você pode estudar lá na física com o nome chamado de quê? De lei de Coulomb. Essa lei de Coulomb, o que ela mostra pra gente aqui? Ela tem isso aqui, ó. Então, a força de atração eletrostática, vou colocar como força de atração, tá? Atração. Por que que é atração? Porque a gente tá falando de ligação, né? E de interação entre carga positiva e carga negativa. Tá bom? Essa constante aqui, ela depende do meio, tá? Então, por exemplo, se for na água, isso aqui vale 80, se isso aqui for no vácuo, vale 1, se isso aqui for em uma proteína, vale 4. Então, vamos colocar isso aqui como uma constante também, dependendo do meio, tá? Então, essas duas coisas aqui são constantes, que você pode considerar como uma constante só, tá? Beleza. Agora, vamos lá. Pensa comigo, hein? Vê se não faz sentido o que eu tô falando. Se eu pegar, por exemplo, ó, moléculas em que quanto maiores forem as cargas que eu estiver trabalhando, isso aqui não é diretamente proporcional à força de atração? Então, quanto maiores as cargas, maior será o quê? A força de atração. Maior a força de atração, menor a distância entre elas. Então, maior as cargas, maior a força de atração, menor a distância entre elas. Beleza, beleza? Da mesma forma, olha, o inverso também é verdadeiro, ó. O inverso também é verdadeiro. Porque quanto menores forem as cargas, o que que eu vou ter? Menor as cargas, menores as forças de atração, maior a distância de separação entre essas moléculas, entre esses... Isso que eu tô comparando aí. Pessoal, não concordo. Não concordo. Tudo bem. Não concorde. Mas me dê a chance de tentar provar pra você. Tá bom? Eu peguei aqui dois compostos. Na verdade, eu peguei quatro, tá? Porque é isso. Eu peguei quatro. Vamos supor que a gente esteja falando aqui do... Quer ver? Dá um exemplo aqui de composto iônico, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. É lógico, pessoal. Claro. Eu acho que existem outros critérios, tá? Não é só exatamente esse. Mas assim, esse é um fator preponderante na hora de você, por exemplo, determinar, na hora de você explicar os pontos de ebulição de alguns compostos. Pontos de fusão, desculpa. De alguns compostos. De ebulição também de alguns compostos. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó. O NaCl. NaCl. E também pegar o Na2. Ó. O que nós temos aqui, ó? Vamos fazer aqui a... E a dissociação dessas duas substâncias, ó. Eu tenho Na mais com o Cl menos. E no de baixo, eu tenho Na mais duas vezes mais o O2 menos. Então, pegando ali compostos que tem átomos com tamanhos próximos ali, tá bom? O que que eu percebo, ó? No primeiro caso, eu tenho duas cargas negativas que estão sendo atraídas mutuamente. É que a gente tá falando de composto iônico, tá? Mas esse entendimento serve para o resto também. Então, ó. Eu tenho dois átomos, um positivo e um negativo, com carga unitária cada um deles sendo atraídos mutuamente. Formando lá o complexo, né? Formando lá, na verdade, o retículo cristalino, blá, 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 né? No de baixo, eu tenho o quê? Eu tenho duas cargas positivas para uma que tem carga 2 menos. Né? Então, eu tenho 2 mais com 2 menos. A quantidade de carga aumentou. O que que você vai... O que que você pode inferir a respeito disso aí? Isso aqui, ó. Por exemplo, desse cara aqui, ó. O ponto de fusão dele é igual a 801 graus Celsius. Beleza? Mais o quê? Aqui, ó. O que que você pode inferir sobre isso aqui também, ó. O ponto de fusão desse camaradinho aqui, ó. É igual a 1132 graus Celsius. Beleza? Então, quanto maior o número de cargas e sinais opostos, maior vai ser o quê? A atração entre eles. Ou seja, maior a interação entre eles. Então, menor será a distância de separação. E, consequentemente, mais energia eu vou precisar fornecer para aquele composto para que ele faça o quê? Para que ele se separe. Ou para que aquelas cargas de sinais opostos se separem. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos um pouquinho do que eu estou falando? Porque eu vou dar um outro exemplo. Porque exemplos são didáticos. Olha só, deixa eu apagar tudo aqui. Se eu pegar, por exemplo, ó, o Ca Cl2 e pegar o CaO, né, olha a diferença entre os dois, ó. Aqui no primeiro eu tenho o quê? Eu tenho o Ca2+, com 2 Cl-. o de baixo eu tenho Ca2+, mais O2-. Não é isso? O que eu vou ter aqui, ó? O ponto de fusão do primeiro é igual a 772 graus Celsius. O ponto de fusão do de baixo é igual a quê? É igual a 2.572 graus Celsius. Beleza? Então, se eu pegar aqui, ó, mais 1, aliás, mais 2 menos 1. Aqui, mais 2 mais 2, né, a força de atração entre partículas opostas, né, ela vai ser muito maior quando as cargas envolvidas ali também forem maiores. Tá claro isso? Nessa primeira parte, eu vou, não vou deixar aqui, nessa primeira parte que eu queria que você entendesse é o seguinte, as interações intermoleculares são forças de natureza eletrostática. Beleza? Segundo, uma molécula, ela vai influenciar o comportamento de outra molécula que está ali na sua proximidade. Isso é o mais importante, inclusive. Terceiro, essas forças intermoleculares, elas possuem ali um comportamento que varia com o inverso da distância de separação. Em outras palavras, ela varia com a distância, né? Quanto mais distante uma molécula estiver da outra, olha aí, menor é a influência dela sobre a outra molécula, consequentemente, mais fraca será a interação entre elas. Segundo, quanto mais próximo uma molécula estiver da outra, maior é a influência de uma molécula sobre a outra, maior é a interação que eu vou ter entre elas. tá jóia? Beleza pura? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos falar um pouquinho sobre interações entre moléculas, tá? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre interações entre moléculas, vamos dar aqui um grauzinho para a gente poder explicar algo mais aqui. Bom, vamos começar com interações entre moléculas apolares, tá? E essa parte de interações entre moléculas apolares, ela vai levar muito a cabo o que eu acabei de falar, que é justamente essa coisa de uma molécula influenciar o comportamento da outra que se encontra na sua proximidade. Sabe por quê? Vamos lá, quando a gente fala de interações entre moléculas apolares, tem esses nomes que você pode encontrar aí, ó, você tem aí, molécula do tipo, interação, né, do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, mas que também pode ser chamada, sabe de quê? De dipolo induzido dipolo opa, induzido. Então, para começar aqui, para começar não, para dar continuidade, na verdade, né, o que a gente está falando é de extrema importância você saber decifrar o que está escrito nesses nomes aí. O que é um dipolo? Primeiro, quando você fala em polo, você está falando de quê? Você está falando de positivo e negativo, correto? Então, dipolo, é isso aí, ó, você vai ter um polo positivo e um polo negativo, aonde? Naquilo que você está considerando, no caso, na molécula, né? Então, pode ser, por exemplo, ó, vamos lá, se eu pegar aqui uma molécula de água, exemplo, tá? Se eu tenho aqui uma molécula de água, o que eu tenho nessa molécula? Eu tenho um átomo muito eletronegativo, opa, muito eletronegativo, e eu tenho átomos muito pouco eletronegativos, né, que são os hidrogênios. Então, se a gente for fazer aqui, ó, um vetor apontando para o mais eletronegativo, eu vou ter esses dois vetores que são iguais, na verdade, né, só que estão ali em sentidos diferentes. Então, quando eu somo esses dois vetores, não se assuste não, tá, pessoal? Quando eu somo esses dois vetores, o que que vai acontecer, ó, eu vou ter um vetor resultante para cima, e esse vetor, ele aponta para o mais eletronegativo. Então, é como se eu fizesse isso aqui, ó, calculando ali os vetores, né, eu teria um vetor apontando para cima, então, em cima aqui é meu polo negativo, e essa parte de baixo da molécula é o que? É meu polo positivo. Pessoa, sinceramente, eu não entendi bolotas do que você acabou de falar. sobre vetores e tudo mais. Então, você tem que lembrar o seguinte, moléculas compostos, eu vou ter ali, eu posso, né, representar um vetor dipolar de que maneira? Sempre apontando para o mais eletronegativo. Então, entre dois átomos ligados na molécula, eu sempre vou ter um vetor, né, em que um aponta para o mais eletronegativo. Professor, mas se forem átomos iguais, eu vou ter dois vetores iguais que se anulam, por isso que a ligação é apolar, mas isso é outros 500, tá? Vamos voltar para esse negócio, ó, se eu tenho um dipolo, né, se eu tenho um polo positivo e negativo que foi induzido, ele foi induzido por qual motivo? Ele foi induzido pela, por exemplo, né, pela proximidade entre nuvens eletrônicas. Tem para cá, olha o que eu falei aqui, de novo. São essencialmente de natureza elétrica e fazem com que uma molécula influencie o comportamento de outra molécula nas suas proximidades. Essas forças intermoleculares possuem comportamento que varia com o inverso da distância de separação entre as moléculas interagentes. Beleza. O mais importante é isso. Então se eu estou tendo uma influenciando a outra, pronto. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, duas moléculas apolares. Eu tenho aqui o F2, né, gás flúor, ok. Ó, eu tenho um núcleo de um, núcleo do outro, os elétrons distribuídos de forma homogênea entre os átomos, né, de forma homogênea. Por que está acontecendo isso? Porque sendo esses átomos iguais, quando eu aproximo esses dois e eu formo a ligação entre eles, eu não vou ter nenhum átomo atraindo para si os elétrons do outro com mais força, né. Esses átomos vão estar ali igualmente distribuídos. Agora imagine só que essas duas moléculas que são apolares são aproximadas uma das outras, uma da outra, né. Agora o que eu vou ter ali? Eu vou ter que a nuvem eletrônica de uma, os elétrons em torno dessa molécula, por estarem próximos dos elétrons da outra molécula, uma vai influenciar o comportamento da outra. Quando isso acontece, olha aí só o que vai rolar, ó. Eu vou ter, por exemplo, a repulsão desses elétrons para lá, ó, né, por exemplo, né. Então, se eu tenho agora uma maior quantidade de elétrons desse lado, foi criado de forma induzida um polo negativo ali. Né, se eu criei, ou se foi criado, na verdade, né, um polo negativo naquele outro lado, então é porque desse lado aqui eu tenho um polo positivo que foi induzido também. E esse polo positivo, ele vai, o quê? Induzir a formação de um polo negativo na outra. E se foi criado um polo negativo aqui, o que vai acontecer? O outro tem um polo positivo lá do outro lado. Entendeu isso? Então, ligação, no caso, interação do tipo de polo instantâneo de polo induzido é que naquele instante pela proximidade das duas moléculas apolares, uma vai influenciar o comportamento elétrico da outra, vai haver a repulsão das suas nuvens eletrônicas, criando naquele momento, naquele instante, um polo negativo e um polo positivo onde não existia anteriormente e esses polos agora de sinais opostos criados, polos induzidos naquelas moléculas se atraem mutuamente. Só que isso é algo que não é natural para ela. O que vai acontecer a partir disso? Elas vão o quê? Se separar de novo, porque é mais, gasta mais energia para essa molécula manter esses polos da forma como eles estão distribuídos do que elas, por exemplo, estarem na sua forma homogênea novamente. Deu para você entender o que eu acabei de falar? Então, o que é um dipolo instantâneo e dipolo induzido? é você lembrar do conceito de interação intermolecular e lembrar que uma molécula influencia outra molécula ou que a proximidade entre as moléculas influenciam-se mutuamente e aí o que eu vou ter? Que eu vou ter que o polo de uma vai ser criado em função da repulsão de uma outra molécula que está próximo dela. Nossa, isso é doideira, isso é muito doideira. Beleza? Só que aí você pode perguntar, e aí eu vou trazer um conceito novo, tá? É um conceito novo para algumas pessoas, não para todos, mas de qualquer forma é um conceito legal assim de você saber. Por quê? Olha só, hein? Por que quando você pega moléculas, por exemplo, apolares, né? Diferentes, elas possuem pontos de fusão e ebulição também diferentes. Você pegar, por exemplo, uma molécula maior do que o F2, por que essa molécula maior do que o F2 vai ter um ponto de fusão e ebulição maior do que o F2? Sabe por quê? Porque na química existe um conceito chamado de, vem comigo, acompanha aqui, olha essa palavra que eu vou falar, existe um conceito chamado de polarizabilidade. Anota isso. Polarizabilidade. O que é polarizabilidade? polarizabilidade é você pegar uma molécula, beleza? Essa molécula tem ao redor dela a sua nuvem eletrônica, beleza? Polarizabilidade é eu chegar com a outra molécula próximo dela e ter essa nuvem eletrônica deformada. O que você fez ali? Em um certo instante, olha aqui, em um certo momento, aconteceu a polarização dessa molécula, aconteceu a polarização dessa outra molécula. Por quê? Porque essas duas moléculas são polarizáveis. O que aconteceu aqui foi uma polarização. Porque cada uma dessas moléculas são polarizáveis. Então o nome disso é polarizabilidade. Você está me entendendo? Esse conceito é legal, pessoal, mas você tem que estar comigo para eu continuar. Se você está entendendo o que eu estou falando até agora, de novo, bota um joia. Eu sei que é chato ficar falando isso toda hora, mas bota só um joinha para eu saber como é que está aí o seu nível de percepção do que eu estou falando. Fala aí. Eu espero para a gente não quebrar o raciocínio. Ok? Ok. Ele falou ok. Inclusive, se você está me ouvindo no futuro, toda vez que eu der essa pausa, escreve no comentário também assim, ok, entendi, estou entendendo. Então, você já entendeu o que é interação intermolecular, você já entendeu como é que acontece essa criação de polos entre moléculas apolares, que uma influencia na outra. e agora eu trouxe um conceito para você que é o de polarizabilidade. Não é isso? Que é o que vai explicar, por exemplo, por que moléculas apolares maiores ou quanto maiores, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Por quê? Porque quando uma molécula induz o polo na outra, o que está acontecendo aqui é uma polarização. Uma molécula está influenciando ali, modificando a forma da nuvem eletrônica da outra molécula e o que está acontecendo é que essa deformação cria um polo positivo e um polo negativo, polo positivo, polo negativo e isso vai se estendendo e elas vão se atraindo mutuamente de uma forma mesmo que mais rápida do que as outras moléculas. Tudo bem? Agora pensa comigo, se eu tenho uma molécula maior, eu vou ter uma nuvem eletrônica maior. Se eu tenho uma nuvem eletrônica maior, significa que ela é mais polarizável ainda. Lá na química, onde você vai lá para o ensino superior, tem um conceito lá de mole e duro, de ácidos moles, bases moles, mole, tem a ver com o tamanho da nuvem eletrônica também. Então, quanto maior a nuvem eletrônica, mais polarizável é a molécula. Vou falar mais uma vez. Quanto maior a nuvem eletrônica, mais elétrons eu tiver ali em torno daquela molécula, mais elétrons eu tiver naquela nuvem eletrônica, maior vai ser o que? A deformação dessa nuvem eletrônica. E aí ficou tranquilo. Porque se maior é a deformação da nuvem eletrônica, quando um polo negativo, por exemplo, é criado, esse polo negativo vai ser muito maior do que, por exemplo, o que foi mostrado aqui numa molécula menor. se eu criei um polo negativo muito grande, significa que o polo positivo criado instantaneamente naquele momento ali, aquele, né, induzido instantaneamente ali, o polo positivo vai ser muito maior também. Então, vou falar de novo, tá? Molecula menor, induziu, formou. Se a molécula é maior, vai ocorrer a indução também, mas ela vai ser o que? Uma indução muito mais vigorosa, ou uma deformação muito maior, e se há uma deformação muito maior, há também a formação de um polo negativo maior e de um polo positivo maior. Consequência disso? Consequência disso é isso aqui, ó. Quanto maior, ou maiores, né, forem as cargas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que eu já tinha falado aqui atrás, ó. Quanto maiores as cargas, maiores as interações, consequentemente, menores as distâncias de separação entre elas, ou seja, mais intensas ali, né, serão essas interações que ocorrem entre elas. Tudo bem? Então, voltando pra cá, ó, quando eu pego uma molécula maior, por exemplo, a molécula de CH4, comparando, comparada, né, com a molécula de F2, por exemplo, CH4 é maior, né? E aí, o que vai acontecer, ó, esse volume sendo maior, significa, então, o quê? Que eu vou... Ah, não, desculpa, aqui não é CH4, não, isso é o CCL4, tá? CL, 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 CL. Então, comparando o CCL4 com o F2, né, por que que o CCL4, por exemplo, tem o ponto de ebulição igual a 76 graus Celsius, aproximadamente, tá? E, por exemplo, olha aí, eu dando mole, ó, não é que não, ó, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, esse é o CCL4, CL, 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 e esse aqui é o CH4. Tá? Então, ó, quando eu pego, por exemplo, o CCL4, comparo com o CH4, né, o volume ocupado pelo CCL4 é muito maior do que o volume ocupado pelo CH4. E aí, ó, essa nuvem eletrônica aqui, ela é muito mais polarizável. Se ela é muito mais polarizável do que essa nuvenzinha, eletrôniquezinha aqui, eu vou ter, por exemplo, o quê? Que o ponto de ebulição dessa molécula aqui, ó, é de 76,72 graus Celsius, enquanto desse outro aqui tem um ponto de ebulição igual a menos 161,6 graus Celsius. Pessoal, me explica isso. Por que que eu vou te explicar isso? Você já entendeu, né? Por que que moléculas maiores, moléculas maiores, possuem maiores pontos de ebulição do que moléculas menores com menores pontos de ebulição, né? Lembrando que as duas tem ali o mesmo tipo de interação existente entre as suas moléculas. Justamente por quê? Sendo a molécula, opa, aqui, ó, sendo a molécula de CCL4, tetracloreto de carbono, maior, vai ter uma nuvem eletrônica maior, essa nuvem eletrônica, ela pode ser deformada muito mais, né? Então, o polo negativo que é criado é maior, e esse polo negativo vai interagir com o polo positivo gerado em outra molécula, que vai interagir com... e assim por diante. Quanto maiores as cargas, maiores as interações. Quanto menores forem as cargas, menores as interações, e essas cargas, elas podem ser induzidas em função dessa deformação, desse deslocamento aí das nuvens eletrônicas. Você entendeu o que eu falei? Porque depois eu vou concatenar isso tudo, mas se você entendeu o conteúdo, se você entendeu a ideia, aqui já assim, já está de ótimo tamanho, na verdade. Tranquilo? Minha voz hoje está meio zoada, né? Mas vamos que vamos. Olha aí, o professor falando o seguinte, dá para interpretar também como a molécula de CCL4 sendo maior, tendo maior superfície de contato com as vizinhas quando comparadas ao CH4. Exatamente. Aí, junta essas duas informações. Por que da superfície de contato? Sacou? A superfície de contato puramente, então, a superfície de contato, ela vai influenciar na atração entre outras, entre elas, né? Por quê? Porque quando uma se aproxima da outra, eu vou ter então a repulsão de suas nuvens eletrônicas, eu vou ter a indução redução de um dipolo sendo formado naquele instante, eu vou ter a criação de um polo positivo e de um polo negativo, e quanto maiores forem esses polos positivo e negativo, maior será a interação entre elas, menor será a distância de separação entre elas. Sacou? Então, você que já está, você que já tem essa ideia na cabeça, agora você vai completar esse raciocínio com essa palavrinha aí, polarização, ou polarizabilidade, vamos escrever isso, polarizabilidade. Então, a polarizabilidade é algo que vai explicar o quê? A superfície de contato. Então, na verdade, essas duas coisas, elas são complementares, na verdade, essas duas coisas, elas são, suplementar, Suplementar, né? Uma, explica a outra, que explica a outra, que explica a outra, que explica a outra, entendeu? É isso aí. Olha aí, ó, isso é ótimo para entender as diferenças dos pontos de ebulição dos hidrocarbonetos, butano, hexano, octano, etc. Exatamente, que é algo que a gente vai falar ainda hoje, tá? Você pensa, ó, mas já são 10 e meia da noite, tudo mais, ó, o que que tem? A gente está aqui para aprender. E de qualquer forma, vai ficar liberado também, você pode acompanhar depois. Então nós falamos sobre moléculas apolares, vamos falar um pouquinho sobre moléculas polares e apolares. Como assim, professor? É quando uma molécula apolar interage com uma molécula polar, sacou? Então ela pensa comigo, ó, se eu tenho uma molécula que é polar, eu já tenho nessa molécula o que? Um dipolo, correto? Opa, deixa eu anotar aqui, eu já tenho nela um dipolo. Se eu tenho uma molécula apolar, eu não tenho nela um dipolo, ou seja, eu tenho que induzir. Então eu tenho aqui um dipolo que tem que ser induzido. Opa, correto? Então, se a molécula polar já possui um dipolo, é porque esse dipolo é o que? Ele é permanente. Então o que que é a interação dipolo permanente e dipolo induzido? É quando eu tenho uma molécula que já possui esse polo, ou seja, uma molécula polar, com uma molécula que não possui esse polo e tem que ser induzido, ou seja, uma molécula apolar. É o que acontece, por exemplo, aqui, ó, entre 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, entre o hexano, deixa eu colocar o nome dele aqui do lado, entre o hexano, né, e essa molécula aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, que é o, é um álcool, né, então vai ficar o, pentan-2-ol, tá bom? Então eu tenho uma molécula polar e uma molécula apolar. Aqui, de novo, a gente tem aquela, aquela estrutura de cores, né, que quanto mais vermelho, mais negativo é a região, né, e quanto mais verde, mais positivo é a região. O que que tá, o que que tá acontecendo aqui, ó, tá acontecendo o seguinte, que essa região, vamos lá, que essa região mais polarizada aqui da, da, da molécula polar, o que que ela faz? Ela induz a criação de um polo positivo aqui. Então, é assim, ó, essa molécula, ela é apolar, ela tem um dipolo que não existe, né, ele tem que ser o que? Induzido. E como é que esse dipolo é induzido? Pela proximidade ou pela aproximação de uma molécula polar. Então, esse tipo de interação é uma interação muito fraca, inclusive. Por que que ela é fraca? Porque ela tá acontecendo entre uma molécula, mesmo que essa molécula seja polar, mas com a outra que é apolar, que foi induzido. Então, tudo que é induzido, tá, ele não é permanente. Se ele não é permanente, ele dura pouco. Se ele não dura pouco, é fraco. Vou falar de novo. Tudo que é induzido, por consequência, não é permanente. Se não é permanente, demora pouco, dura pouco. Se dura pouco, é porque é fraco. Beleza? Então, beleza. Vamos pra próxima. A gente tem interações, agora sim, entre moléculas polares. Se é entre moléculas, se essas interações ocorrem entre moléculas polares, acompanha comigo. Você já sabe, então, que se ela é polar, é porque, opa, é porque uma das moléculas sendo polar, ela já possui um dipolo que é permanente. Beleza? E a outra molécula, já que é uma interação entre moléculas, a outra também sendo polar, ela também possui um dipolo, opa, também possui um dipolo permanente, correto? Então, qual que é o nome do tipo de interação que a gente está vendo aqui? Dipolo permanente, dipolo permanente, também conhecida como dipolo, dipolo, dipolo. É um outro tipo de nome que você pode dar aí. Mas é lógico, existe esse tipo de interação entre moléculas polares, mas também existe o tipo de interação entre moléculas que são mais polares ainda. E aí a gente vai ter lá, a gente vai ter que trabalhar com as interações do tipo ligações de hidrogênio e um terceiro tipo aí que é entre ligações, entre moléculas que são polares e íons de outros compostos. Íon dipolo, que é o nome dessa interação. Vamos por partes, vamos falar cada uma delas. Recapitulando, nós temos as interações dipolo induzido, dipolo instantâneo, entre moléculas apolares. nós temos as interações entre moléculas polares com moléculas apolares, dipolo permanente, dipolo induzido, e agora nós temos as interações entre moléculas polares, somente entre moléculas polares. Que tipo de interação é essa? Vamos lá. Primeiro, interações dipolo permanente, dipolo permanente, ou somente dipolo de polo. Vai acontecer entre quem? De novo, entre moléculas que são polares. Tá? Então, moléculas polares. Exemplo aí, você pegar aqui, o HCl, interagindo com outro HCl, outro H, aqui está errado, HCl, é isso? HCl, HCl, e por aí vai, HCl. Ou seja, o polo positivo de uma molécula, o polo positivo de uma molécula, interage com o polo negativo. Eu vou falar o contrário, né? O polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo de outra. O polo negativo de uma interage com o polo positivo de outra, e etc. O nome disso aí é dipolo de polo, essa é a interação. Essa, essa proximidade, entre elas vai gerar aí essa atração entre os polos de sinais opostos das moléculas. Aí lembrando, né? Quanto mais evidentes, quanto mais fortes forem essas atrações, mais difícil vai ser para você separar as moléculas. E aí que vai ter as consequências de ponto de fusão, ponto de ebulição, e por aí vai. Tudo bem? Dipolo de polo, é isso aí. Vamos para a próxima, porque agora a gente vai trabalhar com compostos que têm as ligações mais polarizadas ainda, que é o que a gente chama de ligações de hidrogênio. Pessoal, é só para confundir o nome desse negócio, né? Ligação de hidrogênio, o que é isso? Então, o hidrogênio é um átomo muito pequeno, tá? Então esse cara aqui, ele é muito pequeno. Nossa Senhora. Sendo ele muito pequeno, o que vai acontecer? Durante muito tempo, se imaginou que esse, que esse tipo de interação fosse até o quê? Uma ligação, justamente por essa proximidade. porque, ó, sendo o átomo de hidrogênio muito pequeno, interagindo com o polo negativo da outra molécula, né? A proximidade entre eles era tão grande que aquele ali tinha cara e tinha cheiro de quê? De ligação. Só que, na verdade, era o quê? Era uma interação entre moléculas, só que essas interações faziam com que essas moléculas estivessem muito próximas umas das outras, de novo, justamente porque ele está trabalhando aqui, né? Está acontecendo aqui entre um átomo muito pequeno e um átomo muito grande. Enfim, a distância de separação entre eles era muito pequena em relação às outras interações já conhecidas. Tá bom? Então vem comigo, ó. O que é que eu estou vendo aqui? Professor, me explica um negócio. Quando é que vai acontecer essa ligação de hidrogênio, esse tipo de interação aí, ó? Vai acontecer quando eu tiver, por exemplo, o hidrogênio, né, ó, o hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo, como, por exemplo, o flúor, né? Flúor, tá, etc. Então, a interação do polo negativo com o polo positivo, né, essa interação aqui, ó, ela é muito próxima entre esses dois átomos, tá, de moléculas separadas, moléculas diferentes, né? Então, sendo isso muito próximo, lembra lá? Quanto menor a distância de separação entre as moléculas, o que que eu vou ter? Eu vou ter maior a interação. Só que tem um outro detalhe aqui, né? Como eu estou trabalhando com átomos muito eletronegativos, né, ou em outras palavras, eu estou trabalhando com uma diferença de eletronegatividade muito grande, aqui eu tenho um polo muito negativo, aqui eu tenho um polo muito positivo. Então, quanto maiores forem as cargas opostas, maiores serão também o quê? As interações. Então, para que haja ligações de hidrogênio ou interações do tipo ligações de hidrogênio, eu tenho que ter polos muito elevados, né, ou cargas muito elevadas, que vai acontecer entre o flúor de uma molécula com o hidrogênio de outra molécula, lembrando que esse flúor da primeira molécula está ligado a um hidrogênio e o outro flúor também está ligado a um outro hidrogênio, para que haja essa polarização muito grande acontecendo. Pode acontecer também, ó, entre, vamos pegar aqui outra cor, olha aí, ó, eu tenho hidrogênios ligados ao oxigênio, né, deixa eu fazer aqui só algumas só, então olha só, o oxigênio é um outro átomo muito eletronegativo, então se ele é muito eletronegativo, eu tenho aqui uma carga negativa muito grande sobre o oxigênio, consequentemente, eu tenho uma carga positiva muito grande sobre os hidrogênios. Então como as cargas de sinais opostos entre moléculas diferentes é muito grande, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma enorme atração entre essas moléculas e como eu tenho uma atração muito grande entre essas moléculas, a interação entre elas é o quê? Muito forte. Se essa interação é muito forte, você vai perceber que os pontos de fusão e ebulição desse tipo de composto, em geral, eles são maiores quando comparados a outras moléculas que tem ali massa próxima, a gente vai ver isso graficamente. só recapitulando, ligação de hidrogênio ocorre então entre quem? Entre moléculas que possuem dentro de si ligações muito polarizadas. Quais são essas ligações? A ligação HF, a ligação HO, então se eu tenho essa ligação OH aqui em uma molécula, ela vai interagir muito fortemente com a outra molécula que tem essa ligação HO. posso ter por exemplo a água que interagindo com outro composto, por exemplo, CH3, opa, CH2, OH. OH. Então, o O de uma com o H da outra, sendo que esse O está ligado a um H e esse O está ligado a um H, está vendo? Ligação de hidrogênio. Ou também pode acontecer entre quem? Entre aqui, entre por exemplo, nitrogênio que está ligado a hidrogênios. nitrogênio ligado a hidrogênios como você já viu. Então, o nitrogênio é um ato muito eletronegativo, eu vou ter uma carga negativa muito grande sobre ele. O hidrogênio ele é menos eletronegativo e a diferença de eletronegatividade entre os dois é muito grande. Então, esses polos aqui serão polos muito evidentes, né? Então, o polo positivo de 1 vai interagir fortemente com o polo negativo de outra molécula. Aí, o que a gente chama? A gente chama disso aqui, H Fon, né? Então, toda molécula que tiver a ligação HF, HO ou HN, né? Vai interagir com outra molécula que tiver o que? Esse H Fon aí. Beleza? Então, essa interação ela é muito forte. tudo bem? Deu para entender o que é ligação de hidrogênio e como é que isso acontece? Primeiro, você tem que saber sobre ligações. Depois que você sabe de ligações, você vai falar sobre polaridade das ligações e essa polaridade das ligações você entendeu lá onde? Você entendeu lá em propriedades periódicas. Por quê? Porque existe uma diferença de eletronegatividade. como eu estou falando dos três mais eletronegativos fluoroxigênio e nitrogênio ligado a um átomo pouquíssimo eletronegativo que é o hidrogênio esses três átomos fluoroxigênio e nitrogênio atraem muito fortemente para si a nuvem eletrônica criando um polo fortemente negativo ali sobre aquele átomo. E o hidrogênio? Muito positivo então. Ou que a densidade eletrônica sobre ele é muito baixa. Como eu tenho um polo muito forte um polo muito grande negativo e um polo muito grande positivo esse polo vai interagir esse dipolo vai interagir com outros dipolos iguais a ele muito fortemente. E como eu estou trabalhando com um átomo que é muito pequeno a proximidade entre essas moléculas vai ser tão grande que eu vou ter uma forte atração entre elas aumentando consideravelmente as interações ali e os pontos de fusão e ebulição que existem naquele grupo de moléculas ou na interação entre esse grupo de moléculas. Beleza? E por último nós temos quem? Nós temos as interações do tipo íon dipolo aí fácil né? se você sabe o que é um íon o que é um íon pode ser um Na mais pode ser um Cl menos pode ser um OH menos pode ser um K mais e por aí vai né? E o que é um dipolo? Você já viu dipolo tem a ver com molécula polar essa molécula polar ela pode ter o que? Ela pode ter tanto a ligação H-fom como ela pode ter somente uma ligação ou ligações né? Ligações polares e ela ser polar né? Porque eu posso ter ligações polares em uma molécula polar mas enfim tudo bem? Então tá bom vamos pegar por exemplo o NaCl que eu coloquei como exemplo aqui deixa eu colocar ele aqui embaixo NaCl e aí a gente vai fazer isso aqui ó colocar ele em água tá? O que que vai formar? Você já viu que você escreve assim ó Na mais acoso mais Cl menos acoso o que que é isso? Significa que ele está dissolvido em água correto? E significa também o que ó que esse íon sódio está sendo ou está interagindo com as moléculas de água esse íon cloro ou cloreto também está interagindo com as moléculas de água formando o que a gente chama desse tipo de interação que é a alteração íon de pólo beleza? Então aqui houve um processo de solvatação e esse processo de solvatação é o que? É quando por exemplo ó o íon positivo né de um composto está interagindo com o pólo negativo de uma outra molécula né então os íons Na mais estão interagindo estão interagindo com quem? Com os pólos negativos da água a água está rodeando esse cara aí né os íons Cl menos ali do do cloreto de sódio estão rodeados aqui ó por moléculas de água interagindo com o pólo positivo da molécula de água esse tipo de interação dentre as que a gente viu é a mais forte tá tanto é que compostos que interagem entre si segundo íon dipolo ou interações do tipo íon dipolo são aquelas que possuirão ali maiores pontos de fusão maiores pontos de ebulição etc etc tá joia? então aí você pensa bom isso tudo que eu acabei de ver é o que? é o recapitulando porque se você entende interações aí você já entendeu tudo aí daí pra frente o que eu preciso fazer? eu preciso só relacionar isso que você acabou de ver com as propriedades físicas aí fica muito mais fácil sacou? então toda vez que você for pegar pra estudar esse conteúdo né propriedades físicas dos compostos orgânicos a primeira coisa que você tem que saber é o que é interação intermolecular aprendi? passa pra frente que aí fica muito mais fácil que é o que a gente vai fazer agora tá então vamos lá falando sobre a relação entre as propriedades físicas e também as interações intermoleculares a gente tem o seguinte primeiro né que enquanto as forças é o que você tem que lembrar né enquanto as forças intermoleculares deixa eu colocar aqui porque isso é bom se anotar então enquanto as forças intermoleculares né mantém os átomos não é intermoleculares não intramoleculares então enquanto as forças intramoleculares mantém os átomos em uma molécula né essas forças intramoleculares né ou a partir delas você vai ter que uma base para as reações químicas tá então entender forças intramoleculares entre outras palavras entender ligações químicas é a partir disso que você vai ter lá as bases teóricas para poder racionalizar ali sobre propriedades químicas né propriedades químicas reações químicas então se eu quero saber por exemplo a molécula ela é mais é bom ela é mais ácida ou ela é mais básica isso é uma propriedade química tá então isso eu vou entender a partir de que a minha base para poder entender isso são as são as forças né intramoleculares ou ligações químicas agora se eu quero entender a respeito das propriedades físicas das moléculas as propriedades físicas tem a ver com o que com forças inter moleculares tá então as forças intermoleculares são aquelas que vão dar para a gente o que a a base teórica né a base de racionalização vamos colocar assim racionalização das propriedades físicas tudo bem tudo bem tudo bem por que eu estou colocando isso aqui para você é para você entender o seguinte bom você já sabe a diferença de uma ligação química para uma força intermolecular né e aí força intermolecular você já viu quais são elas e você percebeu também o seguinte que quando eu faço uma comparação entre essas forças intermoleculares né e as propriedades físicas você vai lembrar do seguinte vem comigo ó primeiro quanto maior for a interação entre moléculas você já viu o estudo né maior será a energia necessária para romper essas forças de atração entre essas moléculas que a gente chama de moléculas adjacentes né então ó se uma atrai fortemente a outra elas vão estar muito próximas quanto mais próximas ou quanto mais atraídas uma está pela outra mais difícil é para você separar aí você vai pensar no namoro né na atração que você sente pela outra pessoa lembra disso usa esses esses caminhos assim para você poder lembrar essas analogias né tô apaixonadíssimo eu quero ficar velho quero ficar grudado quero beijar o tempo todo entendeu próximo ah não gosto sai fora quanto mais atrai mais próximo aí chega o cara nossa mas esse cara aí não vale nada não tem problema eu sou apaixonado por ele né eu sou apaixonado por ela tipo assim velho você convencer a pessoa para aquele cara ser afastado você vai precisar vai gastar uma lábia difícil agora se o cara já tem um ranço você fala assim se cair não vale nada é verdade deixa eu ir embora e vai é isso quanto maior for a interação entre as moléculas maior será a energia necessária para romper as forças de interação entre essas moléculas adjacentes aí a gente tem um degradê tá de força que é o seguinte ó vamos lá aqui eu tenho as mais fracas né e aqui eu tenho as mais fortes beleza começando com dipolo induzido dipolo induzido que ocorre entre o que você já sabe né você pode gastar essa onda agora que interação dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares muito fraco muito fraco segundo tipo a gente tem dipolo permanente dipolo permanente ou dipolo dipolo né mas nesse meio tempo aqui a gente tem também a dipolo induzido dipolo permanente mas não vou colocar dela aqui não e a dipolo permanente acontece ou ocorre né entre moléculas polares aí vamos gastar um pouquinho mais ligações de hidrogênio acontecem entre moléculas que tem o que uma polaridade maior polaridade maior que polaridade maior é essa pessoal são aquelas que tem ligações muito polarizadas né agafon ligação de hidrogênio tá bom mais o que agora entre compostos iônica pessoal compostos iônica ligação não aqui eu estou querendo colocar o seguinte entre por exemplo quando ocorre entre íons e o dipolo de outra molécula ou seja isso aqui ó entre moléculas polares e íons então isso aqui é uma interação muito forte tudo bem? então à medida que a magnitude dessas forças aí aumenta fica mais difícil eu afastar uma molécula da outra e aí se eu preciso de mais energia se fica mais difícil para eu afastar uma molécula da outra consequentemente eu vou precisar de mais energia para gastar mais energia para poder separar aquilo ali e aí quando eu falo de mais energia necessária para separar moléculas eu estou falando de que? eu estou falando de maior ponto de fusão porque se eu preciso de muita energia para separar as moléculas organizadas em um sólido eu estou querendo transformar esse sólido em líquido então maior o ponto de fusão se eu preciso de muita energia para poder separar aquelas moléculas ali de um líquido maior o ponto de ebulição e etc tá joia? vamos fazer uma observação geral aqui primeira observação é a seguinte acompanha aí em uma substância ou em substâncias que apresentam interações intermoleculares diferentes as massas relativas e de massas relativamente próximas a que tiver o tipo de interação mais forte terá o maior ponto de ebulição e fusão lógico né? é lógico de novo o óbvio ele tem sempre que ser colocado na mesa aqui então se eu tenho moléculas que tem ali massas muito próximas umas das outras tá? enfim da mesma ordem de grandeza ali e aí eu estou comparando moléculas que tem tipos de interação diferentes você vai perceber que aquela que tem interação mais forte é o que? é a que tem maior ponto de fusão e ebulição por qual motivo? por todos aqueles motivos que eu já falei lá atrás né? então se você pegar por exemplo esse quadrinho aí ó eu coloquei isso aqui só pra forçar a barra tá? forcei a barra aqui mas se você pega aí ó você tem a molécula do metano você tem aqui o H2S o H2O e o LIF que é o floreto de lítio né? então aqui ó a gente tem dipolo vou colocar com com os letrinhos aqui tá? você tem o dipolo induzido aqui você tem o dipolo dipolo aqui você tem ligação de hidrogênio e aqui você tem uma ligação iônica tá? então isso aqui nem é interação é só ligação mesmo mas de qualquer forma olha só as massas são massas próximas aquele que tem a interação mais fraca entre suas moléculas é que vai ter menor ponto de ebulição menos 161 graus só de você mudar olha só e olha que a massa desse cara aqui é muito pouca coisa maior né? mas aí só de mudar aqui o tipo de interação olha o que que já acontece ó o ponto de ebulição já sobe um pouco né? tava lá em menos 161 já pulou lá pra menos 160 aliás lá pra 60 né? aí ó olha aqui a massa é até menor não é isso? mas olha o ponto de ebulição da água muito maior por quê? porque a interação entre elas é muito maior mesmo e se você pegar um composto aqui ó um composto iônico que tem uma massa molar aí de né? que tá ali muito próxima dos outros que você acabou de ver aqui ó olha o ponto de ebulição dele 1680 por quê? porque aqui eu tenho um polo positivaço com um polo negativaço interagindo formando um complexo né? um composto lá e aliás formando um retículo cristalino extremamente organizado onde essas partículas interagem muito fortemente enfim aqui eu coloquei esse flúor de litro só pra poder extrapolar esse conceito de interação entre cargas opostas mas você percebe que olha aí você percebe que o ponto de ebulição ele cresce absurdamente só em função dessa dessa atração mais forte entre as cargas aí pessoal como é que isso cai em prova? porque essa é a pergunta sempre que vai pairar sobre as nossas cabeças né? tanto de professor quanto de aluno costuma cair assim por exemplo ó se liga nesse gráfico aí olha só vou pegar aqui os compostos que foram falados na né? no slide anterior ó você tem o CH4 você tem aqui ó o H2S e o H2O olha só CH4 H2S H2O o que que aconteceu aqui? eu tenho maior ponto de ebulição que varia com o que? que varia com maior interação ou mais fortes né? essas interações eita mais fortes as interações maiores os pontos de fusão e ebulição dos compostos agora imagina só vamos pegar aqui outros tipos de comparação aqui ó vem cá pegue só esses compostos aqui ó aqui da linha roxa tá? então só esses compostos da linha roxa o que que você percebe? que quanto mais acima maior a massa se a massa é maior eu tenho que a gente pode usar maior superfície de contato né? que é a mesma coisa que o que? maior é a polarizabilidade se maior é a polarizabilidade maior será o que? a interação ou maiores serão as interações e se as interações são maiores o ponto de ebulição desse negócio aqui vai o que? vai aumentar obviamente beleza? vamos pegar essa linha aqui essa outra linha aqui ó a gente tem aqui o né? o grupo o grupo 15 né? então aqui o grupo 14 o grupo 15 e aí o grupo 16 depois o grupo 17 mas no grupo 14 aqui ó aliás grupo 15 do nitrogênio né? você vai ter NH3 que tem uma massa menor mas tem maior ponto de ebulição do que o PH3 então aqui nós estamos comparando coisas diferentes se você reparar bem ó deixa eu apagar tudo aqui olha o que a gente está comparando ó nesse grupo aqui ó são dois são duas formas de comparar eu estou comparando ó um composto com a grande interação existente entre as moléculas e esses outros três aqui ó que são o mesmo tipo de interação mesma interação então nessas aqui ó a gente está falando de moléculas que interagem segundo dipolo-dipolo interações do tipo dipolo-dipolo e esse cara aqui ligação de hidrogênio repare quanto mais forte forem as interações maiores serão o que? os seus pontos de ebulição quanto menores forem as interações menores os pontos de ebulição primeira forma de comparar segunda forma de comparar entre compostos que tem a mesma ou o mesmo tipo de interação o que vai acontecer? quanto maior a massa maior a polarizabilidade maior vai ser superfície de contato e maior será o que? os pontos de ebulição por isso que cresce assim beleza? o mais gritante de todos aqui qual que é? na verdade é de todos é tudo gritante mas olha isso aqui da água de novo isso aqui ligação de hidrogênio esses aqui é o que? dipolo-dipolo são moléculas polares dipolo-dipolo maior a interação mais forte a interação maior o ponto de ebulição tá? mais fracas as interações dipolo-dipolo menores as interações ou menores os pontos de ebulição comparando só esses aqui agora quanto maior a massa maior a massa o que você vai ter? maior a massa maior o ponto de ebulição porque aqui maior será a superfície de contato ou maior será a polarizabilidade etc, etc, etc então pessoal isso pode cair de diferentes maneiras para você pode cair para você comparar moléculas que tem tipos de interações diferentes ou moléculas que tem o mesmo tipo de interação se elas tem interações diferentes quanto mais forte a interação maior o ponto de ebulição maior o ponto de fusão etc, etc se elas tem o mesmo tipo de interação você vai para a massa e quanto maior a massa quanto maior a molécula maior a interação quanto menor a molécula menor a massa menor a interação e aí você pode utilizar qualquer artifício para poder explicar isso, seja pela polarizabilidade, seja também lá pela superfície de contato, que está super certo em qualquer vestibular, isso vai ser aceito como resposta também. Lógico, aqui a gente traz outras formas de pensar também, a gente te dá mais, mais coisas para você pensar, para você ter guardado aí repertório, estou te dando repertório. Beleza, vamos para frente, vamos lá. Sobre compostos orgânicos, a gente tem aí quatro compostos diferentes. O que você pode perceber? Percebe comigo o seguinte, o primeiro aqui eu tenho o metietpropbut, eu tenho o butano, o segundo metietprop eu tenho o propanal, que é uma cetona. Pessoal, não sei o que é isso, volta na aula mais cedo que você vai entender o que é cada um dessas. Aqui você vai ter o metietprop, o propanol, mas o nome certo é propan, propan, umol, e aqui eu vou ter o ácido acético ou ácido etanoico. O que você percebe aí? Você percebe o seguinte, essa molécula aqui é a polar, essa molécula aqui é o que? Ela é uma molécula polar, correto? Ela é polar, porque ela tem esse oxigênio aqui, dois pontinhos aqui para os elétrons que estão sobrando e tudo mais, polar. Mesmo que seja uma molécula pouco polar, mas é polar. Aqui você já vai ter uma molécula mais polar, porque ela já tem um oxigênio ligado a um hidrogênio. Então aqui ela já formaria, por exemplo, a ligação de hidrogênio. Já essa outra aqui, ela é mais polar ainda, porque além de ter essa que faz a ligação de hidrogênio, ainda tem esse outro átomo de oxigênio aqui e tudo mais. Então o que você vai perceber? Aí, para compostos orgânicos, gente, desculpa, aqui não é propanona não, aqui é propanal. Ah, desculpa, não é propanal não, é propanona, uma viagem. Propanona, que seria uma cetona. Eu falei o nome certo, mas coloquei o nome errado. Falei a função certa e coloquei o nome errado. Propanona, obrigado, obrigado, obrigado. Olha aí. Então, para compostos orgânicos que possuem massas próximas, quanto mais polar, maiores serão o quê? Os pontos de ebulição, os pontos de fusão dessas moléculas. Vamos trabalhar com pontos de ebulição? Maiores serão os pontos de ebulição. Então, colocando isso aqui na tabelinha, olha só. Deixa eu apagar tudo. Eita, volta aqui. A gente vai ter o seguinte, olha. O que nós temos aqui? A gente tem o butano, nós temos a propanona, nós temos o propan-1-ol e temos o ácido etanóico, não é isso? Tem ali massas próximas e tal. Mas de qualquer forma, olha só. Uma, dipolo induzido, ponto de ebulição, zero. Por quê? Muito fraco. A outra, eu tenho dipolo-dipolo, porque é uma molécula polar, o ponto de ebulição já aumentou um bocadinho. Terceiro, eu já tenho aqui, olha, ligação de hidrogênio, que é mais forte, né? O ponto de ebulição já cresce também. No quarto, que é mais polar ainda, o que acontece? Eu vou ter um ponto de ebulição ainda maior. Tudo bem? Então, forças intermoleculares, entre aspas, aí, fortes, né? Vão resultar em pontos de ebulição ou fusão altos. Também entre aspas, tá? Pontos de ebulição altos ocorrem em função de quê? De interações fortes entre elas aí. Tá jóia? Ah, eu dei um mole danado aqui, não é aldeído não, foi mal. Eu falei cetônomo, mas coloquei o nome errado. Mas deu pra entender? Beleza? Assim, tirando essa... Esse derrame cerebral que eu tive aqui agora. Então, tirando isso aí, é o que você precisa se lembrar pra essa primeira forma de você entender, né? Quais são aí as... Na verdade, pelo menos, prever, de certa medida, né? Quais são os pontos de medida ou a diferença nos pontos de ebulição de cada composto de acordo com o tipo de interação que esse composto faz. Quanto mais polar, olha aí, ó. Quanto mais polar, quanto mais polar, maior o ponto de ebulição. Beleza? Você tá percebendo que depois que você passou aquela primeira parte, isso aqui é só uma consequência? Fica muito mais tranquilo, né? Vamos pra observação dois aí, ó. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, né, estruturar aqui tamanho, né? Então, se antes eu trabalhei com moléculas diferentes que possuem interações diferentes, maior a interação, maior o ponto de ebulição, menor a força de interação, menor o ponto de ebulição. Agora, vem comigo, ó. Em substâncias que apresentam... Deixa eu pegar outra cor. Em substâncias que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, por exemplo, vou comparar substâncias que possuem somente ligação de hidrogênio. Eu vou comparar substâncias que possuem somente interações do tipo de polo-dipolo. Entre essas, tá? Beleza. Aquela que tiver um tamanho maior possuirá maior ponto de ebulição. Aí, tamanho maior, você vai lembrar de quê? De polarizabilidade. Que também você pode se lembrar de quê? De superfície de contato. Beleza? Superfície de contato, eu vou utilizar isso para explicar mais algo que está lá na frente, tá? É uma ótima forma de você entender também, mas eu prefiro usar a superfície de contato na hora que você for trabalhar com moléculas que são isômeros. Você vai perceber o que eu vou falar. Mas olha só, vem comigo. Você pegou aí, ó. Todas essas três moléculas que você está vendo aí são moléculas polares, né? Muito polares? Não, polares só. Tanto é que elas interagem, todas elas, por dipolo-dipolo. Tá joia? Olha aí, ó. Se você for olhar, por exemplo, assim, desconsiderando o hidrogênio, né? Que ele é igual em todas essas moléculas, o raio vai crescer assim, ó. O raio vai crescer dessa forma. Então, ó, eu tenho uma molécula, o HBr maior do que o HCl, a HI maior do que o HBr, do que o HCl, correto? Então, se o raio cresceu assim, para baixo, eu posso falar assim, ó, quanto maior for a superfície de contato que eu tenho ali, entre as moléculas que estão interagindo, maiores serão o quê? Os pontos de ebulição. Primeira forma. Eu tenho um átomo muito grande lá no iodo, né? Então, eu tenho maior polarizabilidade também, né? Mesmo ela sendo uma molécula polar, eu tenho que... A interação intermolecular não é uma molécula influenciando a nuvem eletrânica da outra molécula que está interagindo com ela? Então, isso também faz diferença. Então, consequentemente, eu vou ter polos maiores interagindo com polos maiores. Beleza? Show de bola. Então, consequentemente, olha aí, ó. Se o raio cresce para baixo, eu tenho moléculas maiores, né? Tamanho. Mas eu também tenho moléculas maiores, em que sentido? Nas massas, né? Então, quanto maiores essas massas, você vai ter maiores os pontos de ebulição. E eu posso te dar uma outra forma de entender isso. Com relação a... Compactação. O que é compactação? Lembra, por exemplo, assim, você vai pegar uma folhinha de caderno. Pegou a folhinha de caderno e vai deixar em cima de outra folha de caderno. Beleza? Aí, ó. Pega a folha de cima e tira. Tirei. Coloca de novo. Coloca em cima. Tira. Tirei. Está vendo? É simples. Por quê? Elas estão interagindo ali papel com papel, mas é leve e você pode tirar facilmente. Agora, pega lá um caderno de 500 folhas. Existe isso ainda, né? Você pega lá um caderno de 500 folhas e coloca em cima de outro caderno de 500 folhas. Tira um em cima do outro. É papel com papel também, não é isso? Mas tira um caderno de cima. Você não vai gastar mais energia? Você não vai gastar mais força para poder subir um... Por quê? Porque sendo a massa de um... Do primeiro exemplo, menor do que a massa do outro que eu estou comparando, né? Quanto maior a massa, mais eles se compactam ali, ó. Mas eles fazem força um sobre o outro. Maior é a interação. Então, o mais difícil é para separar. Você pode utilizar essa mesma ideia aí para as moléculas também. Tranquilo? Bora, bora para frente. Olha o que a gente tem aí também, ó. Vem comigo. Para moléculas que possuem o mesmo tipo de interação intermolecular, o primeiro fator que eu devo analisar aí é o quê? É a massa molar. É o que a gente acabou de ver mesmo, ó. Então, você tem, por exemplo, metanol, etanol e propanol. Todos eles possuem aqui, ó, a ligação OH. Então, todos eles têm o mesmo tipo de interação que é o quê? Ligação de hidrogênio. Só que quanto maior a massa, essa maior massa tem a ver com maior quantidade de átomos. Se tem a ver com maior quantidade de átomos, vai ter a ver com um composto maior, que vai ter a ver com o quê? Com maior compactabilidade dessas moléculas, maior superfície de contato entre elas, etc. Então, se eu tenho maior superfície de contato, se eu tenho mais moléculas sobre mais moléculas, eu vou ter o quê? Forças de interações mais intensas. Consequentemente, eu vou ter pontos de ebulição, nesse caso, também maiores. Compreende? Beleza? Bora pra frente? Qual que é a influência, olha aí, ó, da superfície de contato ou área de dispersão de cargas. Superfície de contato ou área de dispersão de cargas é o que a gente estava falando lá sobre a polarizabilidade, é isso, de novo. Essa palavra vai nos seguir aqui até o final, tá? Então, vem comigo, ó. Pra moléculas que têm o mesmo tipo de interação e mesma fórmula molecular, e ainda assim tem a mesma massa, né, obviamente, a comparação das temperaturas de ebulição e fusão devem ser feitas com base no número de ramificações. Você consegue entender isso sem antes de eu colocar a próxima arte aqui? Se tem interações diferentes, quanto mais intensa a interação, maiores os pontos de fusão e ebulição. Se eu tenho moléculas que têm a mesma massa, né, nesse tipo de comparação, mais intensa a interação, maior o ponto de fusão e ebulição. Se eu tenho moléculas com a mesma... Aliás, se eu tenho moléculas... Qual que foi a outra lá que eu falei? Que eu já até esqueci, véi. Olha como é que eu tô doidão. Se eu tenho aqui, ó, moléculas diferentes que possuem mesmo... Aliás, que possuem cada vez mais interações cada vez mais fortes ou cada vez mais polar. Quanto mais polar, maiores as interações. Agora vamos pra próxima aqui, ó, que é esse aqui, né? Pá! Vem comigo. Se eu tenho moléculas que são iguais... Se eu tenho moléculas que são iguais no sentido de fórmula molecular e no sentido de massa, obviamente, né? São isômeros, no final das contas. Quanto mais linear for a cadeia, maior vai ser o quê? Maior vai ser a interação entre elas. E aí eu posso dar uma outra explicação, né? Quanto maior for a área de dispersão dessas cargas, quanto mais distribuído essas cargas estiverem sobre a cadeia, maior será o quê? A interação entre cadeias iguais. Ou seja, quanto maiores forem as... A superfície com que uma interage com a outra, maior vai ser a interação entre essas moléculas. Consequentemente, mais difícil é para separar isso. Três exemplos. Olha aí, ó. Vamos pegar aqui, ó, nomes, hein? Eu tenho, ó, metiet, prop, but, pente. Tenho pentano. Aqui eu tenho, ó, metiet, prop, but. Eu tenho 2,2-metil, 2-metil, butano. E aqui eu tenho, ó, metiet, prop, but. Eu tenho 2,2-dimetil, opa, dimetil propano. Tá bom? Se você reparar bem, ó, esse cara aqui é mais linear do que esse, que é mais linear do que esse. Eu poderia muito bem ter feito uns modelinhos aqui para mostrar, mas eu mandei mal, para falar a verdade. Mas vamos continuar aqui. Sendo essa molécula mais linear, as cargas, elas estarão mais dispersas do que essa aqui, que vai estar mais concentrada, por exemplo, aqui, ó. E essa ainda vai estar mais concentrada aqui ainda. Só, assim, se você pensar em centro de massa, lembra, sabe, centro de massa, né? Seu corpo, por exemplo, centro de massa aí, né? Ele vai estar mais concentrado aonde? Aqui ele está mais distribuído, correto? Aqui ele está mais concentrado, aqui, assim, ó. Vamos supor que para equilibrar essa molécula, eu teria que equilibrar ela aqui. Essa outra, para equilibrar ela, eu teria que equilibrar ela aqui, tá vendo? Ou seja, quanto mais distribuídas estão essas cargas, mais interação elas vão fazer, porque maior será a compactabilidade. É só você ver isso aí, ó. A distância entre uma molécula e outra, ela é menor aqui, ela é um certo tamanho aqui, e ela é maior ainda aqui. Então, se interage mais, se a proximidade é maior, quanto mais próximo, opa, quanto mais próximo, maior é a interação. quanto mais separado ou menos próximo, né? Menor é a interação. Beleza? E se você quiser lembrar, na verdade, né? Daquela explicação lá de trás, sobre a lei de Coulomb, né? Para poder fazer aí uma explicação, ou para poder dar sentido para o que está sendo falado aqui, use lá, né? Olha só os pontos de fusão e ebulição desses compostos. E ebulição, né? Olha o que a gente tem, ó. Para o pentano, você vai ter aí um ponto de ebulição de 36 graus Celsius, para o isopentano, né? Que é o 2-metilbutano, 28 graus Celsius, e para o neopentano, ou 2,2-dimetilpropano, né? Você vai ter aí, ó, 9,5. Mais próximo, mais compactado, mais interage. Menos próximo, ou mais distante, né? Menos compactado, menos interage. Menores as interações, maiores as interações. Faz sentido isso que eu acabei de falar para você? Faz? Fala para mim aí. Olha lá, ó. Professor, moléculas que têm mais cadeias, peraí, moléculas que têm mais cadeias, têm menos perfis de contato? Moléculas que têm mais cadeias, têm menor superfis de contato? Eu acho que você queria dizer moléculas que têm uma cadeia maior? Acho que aqui deu para... Acho que aqui deu para explicar o que você estava falando. Tá? Se eu tenho a mesma quantidade de carbonos, quanto maior for a cadeia, mais linear, né? Maior a superfis de contato. Aí, maior o ponto de ebulição. Com a mesma quantidade, quanto menor a cadeia, menor será a superfis de contato. Consequentemente, menor a interação. Eu acho que agora, agora eu consegui te explicar. Cara, eu não sei falar o nome. Então, me perdoa, me perdoa mesmo. Então, assim, para não falar, eu vou te chamar de Ertnes. Tá certo? Então, beleza. Então, está explicado para você aí. É isso mesmo. Tá certo? Acho que aqui eu expliquei para você o que você tinha me perguntado lá atrás. Perfeito, porque aí, né, você não vai sair daqui com dúvida, que é o que eu gosto de falar. Ninguém dorme com dúvida aqui na aula, mas... Demorou um pouquinho, mas chegou no que você queria dizer. Foi? Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver mais o que aqui, ó. Nesse caso, já vi vestibulares justificando os aumentos das temperaturas de rebulição devido ao fato de haver maior número de interações de pólo e de pólo instantâneo de pólo induzido por causa da cadeia. Exatamente. É exatamente isso. Essa justificativa, ela faz todo sentido, se você for pensar bem, porque se eu tenho maior superfície de contato entre as moléculas, eu tenho mais átomos interagindo com mais átomos naquela cadeia ou daquele tipo de cadeia entre compostos diferentes. Então, maior é o número de interações. Tanto é que você costuma ver em livros, a gente costuma ver assim, você tem essa cadeia, aí você vai ter um monte de negocinho assim, uns desenhos assim, não é? É como se tivesse aqui, de pólo induzido, de pólo induzido, de pólo induzido, de pólo induzido, etc, etc, etc. É como se em cada ponto ali de contato entre as moléculas ocorresse ali uma, ocorresse uma interação do tipo de pólo induzido, aí faz todo sentido. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, o de pólo induzido acontecendo entre esse cara e esse cara, sei lá, por exemplo, menor a quantidade de pólos induzidos, aqui menor ainda, pode ser por aí. Tudo bem? Vencemos a nossa... É muito engraçado eu falar isso, porque a gente está aqui 11h15 e não terminei, né? Mas, ó, vencemos a primeira parte, que foi a parte que nós falávamos aí sobre pontos de fusão e pontos de ebulição. Para terminar isso, o que você pode ver agora, ó? Sobre solubilidade de compostos, e é aqui que vai entrar, por exemplo, aquela frase clássica, né? Que o pessoal fala lá, que semelhante dissolve semelhante. De onde que vem isso? Semelhante dissolve semelhante. Vem de moléculas polares, interagem mais fortemente com moléculas polares, moléculas apolares, interagem mais fortemente com moléculas apolares, né? E é lógico que você vai ter um degradê nisso aí, de interagir demais, não interagir quase nada, não, vamos lá, interagir demais, interagir pouco, interagir menos ainda e não interagir nada. É um degradê. E aí, para esse tipo aqui de relação entre as interações e as propriedades físicas, a gente tem uns nomezinhos que é bom a gente saber, assim, né? Para a prova. Por exemplo, aí, ó, essa palavrinha aí, ó, hidrofílico ou hidrofóbico, lipofóbico ou lipofílico, né? Hidro vem de quê? Vem de água. Lipo... A mulher fez uma lipoaspiração, ela tirou água do corpo? Não, ela tirou o quê? Ela tirou gordura. Gordura é o quê? Vamos colocar aqui gordura, entre aspas, tá? Gordura. Vou até colocar aqui banha. Tirou banha da barriga. Aí, tirou banha da barriga. Banha é o quê? Gordura. E gordura é o quê? É apolar. Pronto. Beleza? Então é isso que você tem que lembrar. Agora vamos lá, outra coisa. Quando você fala de fílico, vem de filéu. Filéu, lá do grego, tem a ver com afinidade. Beleza? E quando você fala de fóbico, né? Fóbico, ah, seu homofóbico, ah, seu hidrofóbico. Quando você chama uma pessoa de hidrofóbica, ela é o quê? Ela é uma pessoa que tem ali um certo asco de alguma coisa. Então, fóbico vem de fobia. Eu não sei como é que isso no grego, não. Mas a fobia é o quê? É medo. Na verdade, é muito mais do que medo. É aversão mesmo. aversão. Tá bom? Então, se você conhece essas palavrinhas bonitas aí, você vai perceber que se uma molécula é hidrofílica, é porque ela tem afinidade por água. Se ela tem afinidade por água, ela também é polar, já que a água é polar. Consequentemente, ela não vai interagir com quem é apolar, por isso que ela vai ser lipofóbica. Quanto mais hidrofílico, também mais lipofóbico ela vai ser. Se ela interage cada vez mais com água, ela vai interagir cada vez menos com a gordura, com aquilo que é apolar. Correto? O oposto também é verdadeiro, né? Porque quanto mais interage com moléculas apolares, é porque mais apolar essa molécula é. Então, menos ela vai interagir com quem é polar. Então, quanto mais lipofílico, mais também hidrofóbico. Quanto mais hidrofílico, mais lipofóbico. Beleza? Ou, quanto mais hidrofílico, menos lipofílico. Quanto mais hidrofílico, menos lipofílico. Quanto mais hidrofóbico, menos lipofóbico. Então você pode ver dessas formas aí. Se aqui cresce, aqui também cresce. Se aqui cresce, aqui também cresce. Agora o contrário. Se ele interage muito com água, ele interage pouco com gordura. Se ele interage muito com a gordura, ele interage pouco com a água. E por aí vai. Você já entendeu a diferença desses negócios aí. Então a gente tem um degradê aqui que é o seguinte. Quanto mais a esquerda, mais... Deixa eu colocar embaixo aqui. Quanto mais a esquerda, mais... Polar. Quanto mais a direita, mais a polar. Beleza? Então nós temos aí. Você pode ter, por exemplo, grupos que são apolares. Você tem aí grupos carbônicos, cadeias carbônicas. Você tem, por exemplo, aqui um C2H5. Você tem lá uma cadeia carbônica. E essa cadeia carbônica tem um CH2CH3. Então se eu tiver vários grupos CH2CH3, quanto mais grupos apolares eu tiver, maior será o caráter hidrofóbico, ou seja, maior será o caráter lipofílico. Tá bom? Beleza. Próximo. Se eu pegar aí compostos que são formados por esses grupos ligantes aí, Carbonila, né? Esse grupo do éter aqui com oxigênio como heteroátomo. Você tem ali o flúor, cloro, bromiodo, né? São compostos que têm uma polaridade? Tem, mas são pouco polares, tá? Pouco polares. Mais polares do que isso? Você vai pegar aqueles compostos que possuem ligações de hidrogênio. Por exemplo, né? Você tem ali a hidroxila, que é um composto, que é um ligante muito polar. Você vai ter ali uma amina, pode ser uma amina secundária, né? Ela vai ter ali aquele grupo NH que faz ligação de hidrogênio. E você vai ter também aqui uma amina secundária. Aliás, você vai ter uma amina secundária e uma amina primária, né? Aqui, ó. Como ela vai fazer duas ligações com dois hidrogênios, você vai ter ali uma grande quantidade de ligações de hidrogênio acontecendo. E, por último, grupos muito polares, ó. Podem ser formados, por exemplo, sais de ácido carboxílico, sais de ácido sulfônico, né? São exemplos aí que você vai ter. Por exemplo, aqui, ó. Esse de cima aqui é o que acontece em sabões, né? Esse de baixo aqui, ó, é o que acontece, por exemplo, em detergentes. Né? Você vai ter lá no seu shampoo, isso aqui, você vai ter no shampoo, você vai ter isso aqui na sua pasta de dente. Você vai ter isso aqui, por exemplo, no sabãozinho que você está tomando banho lá, né? Beleza? Por que eu estou te mostrando isso? Porque se você pega uma molécula, né, e você entende quais são os grupos ligados a essa molécula, você vai perceber o seguinte, que quanto mais polar essa molécula for, mais ela vai ser dissolvida em compostos polares. Quanto mais apolar essa molécula for, mais facilmente ela será dissolvida em compostos apolares. Quanto mais polar, mais hidrofílica. Quanto mais apolar, mais lipofílica. E os inversos aí também são verdadeiros. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre solubilidade e grupos polares, ou, né, como é que a solubilidade aumenta de acordo com a presença de grupos polares nas moléculas. E aí a gente vai ter isso aí, ó. Se eu pegar, por exemplo, essa série de compostos, ó, eu tenho o butan-2-ol, a butanona, o 2-clorobutano e o butano só, né? Então você percebe que aqui, ó, eu tenho um composto mais polar, por quê? Porque para uma mesma quantidade de água, um litro de água, a uma mesma temperatura, eu consigo dissolver uma maior quantidade do butan-2-ol do que, por exemplo, do butano. Então dizer que o butano, ele é insolúvel em água, é real isso? Não é real. Na verdade, a solubilidade dele é o quê? É muito baixa. Então ele vai interagir? Muito pouco. O que quer dizer que ele não vai interagir. Beleza? Então, conclusão disso. Aumento da polaridade, vem cá. Aumento da polaridade aumenta também a solubilidade desse composto em água. Da mesma forma que eu poderia dizer que a diminuição da polaridade, né, aumenta-se a solubilidade desse composto em solventes orgânicos. Tá? Então, ó, completando aqui, ó, o aumento da polaridade, para cá, faz com que o aumento, faz com que a solubilidade em água seja aumentada. Beleza, mas eu poderia dizer muito bem isso aqui também, ó. Que para lá, aumento da solubilidade em, sei lá, em, sei lá, em hexano, por exemplo. Vamos colocar aqui, em solventes orgânicos apolares. Solventes orgânicos apolares. Tá, jóia? Pode ser uma ideia aí. Tudo bem? Pergunta, ó. Professor, então se tivermos compostos de mesma composição, mas um conteúdo, mas contendo mais ligações duplas, opa, mais ligações duplas, esse último irá ser menos... Peraí de novo. Se tivermos compostos de mesma composição, tá? Mesma composição, você quer dizer os mesmos tipos de átomos, né? É... Mais um contendo mais ligações duplas, esse último irá ser menos solúvel... Menos solúvel... Então, isso aí que você está me perguntando, ele vai cair sabe onde? Vai cair lá atrás, quando eu falei para você, por exemplo, de massa, né? Se você concorda comigo que quanto maior o número... Se eu pegar uma molécula que tem três carbonos, tá? E aí eu vou ter o C3H36... C3H8... Deixa eu anotar, é melhor, né? Olha só. Se eu pegar isso aqui, ó. O C3H8... Eu vou ter o C3H6 e o C3... Opa! E o C3H4, correto? Quando eu pego esses três compostos, ó... Aqui eu só tenho ligação simples, aqui eu tenho uma ligação dupla e aqui eu tenho uma ligação tripla, tá? Como eles têm ali massas próximas e eles interagem segundo o mesmo tipo de interação, que é o dipolo induzido, quanto maior o número de ligações, maior o número de insaturações, menor vai ser a massa dele. Então se menor é a massa dele, menos ele vai interagir. Que menor vai ser aquela compactação que a gente tinha falado. Beleza? Nesse caso aqui a gente tá falando de quê? A gente tá falando da presença de grupos polares, né? Então quanto maior a presença de grupos polares, mais polar. Inclusive, isso que eu coloquei aqui, ó, é dado de questão, tá? Então o cara, ele não falou pra mim quem era mais polar. Ele me deu o quê? Ele me deu esse dado aqui de solubilidade em água. E aí como eu sei que a água é polar, se a molécula interage mais, ou se a molécula, ela se solubiliza mais em água, que também é polar, mais polar ela será. Se uma água se solubiliza, se uma água não, se um composto se solubiliza menos em água, que é polar, significa que ele vai ser mais apolar, ou menos polar também. Beleza? Próximo aí, olha só. Quando a gente compara o aumento da cadeia carbônica e a solubilidade, que também pode ser algo que vai ser importante pra você entender o que eu tô falando, ó. Se eu pegar aqui, todos eles têm o mesmo tipo, ou a mesma quantidade de grupos que são polares, né? A mesma quantidade de grupos hidroxila aqui, ó. Então eu tenho propão, ól, butão, ól, pentão, ól, e hexã, ól. Qual que é a solubilidade do propão, ól em água? Infinita. Qual que é a solubilidade do butano, ól, em água, né? Eu vou ter 0,9 mol desse cara pra cada litro de água. Aqui é infinita pra cada litro de água. Aqui, 0,25 pra cada litro. Tá vendo que tá diminuindo? Aqui, ó. Por que que tá diminuindo? Porque eu mesmo tendo aqui a quantidade, mesmo tendo grupos polares ali na molécula, a porção apolar dessa molécula, a porção que a gente chama de porção hidrocarbônica dessa molécula, ela tá aumentando. Se a porção hidrocarbônica da molécula tá aumentando, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô diminuindo a intensidade das ligações de hidrogênio e tô aumentando o número de ligações de, do tipo de polo induzido, né? Eu tô trocando uma interação muito forte por uma interação cada vez mais fraca, ou por uma interação fraca, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, ó, que o aumento da apolaridade, olha aí, ó, aumento da apolaridade, ou aumento da cadeia hidrocarbônica, cresce contrário ao aumento da solubilidade em água. Ou seja, quanto mais apolar o composto, ou quanto menos polar também, né? A gente pode dizer assim, menos solúvel esse composto será em água, só que, né, porém, né, mais solúvel ele será em compostos orgânicos apolares, ou em solventes orgânicos apolares, né? Tá entendendo? Belezinho? O que a gente tá fazendo por enquanto? A mesma coisa que eu fiz a aula inteira, tô só comparando coisas, ó. Se eu tenho um composto cada vez mais polar, mais solúvel ele vai ser em água. Se eu tenho, quanto mais grupos polares eu tiver na molécula, mais polar ela vai ser. Quanto menos grupos polares eu tiver na molécula, menos polar ela vai ser. Ponto. Se eu tenho uma cadeia carbônica que tem somente um grupo polar e eu mantenho esse grupo, mas cresço continuamente a cadeia carbônica, o que que tá acontecendo? Tá acontecendo isso, ó. Olha só. A porção apolar, ela tá ficando cada vez maior em comparação à porção polar. Consequentemente, o que que acontece? Quando eu aumento a cadeia carbônica, quando eu aumento a apolaridade, ou diminuo a polaridade do composto, eu diminuo também a solubilidade em água ou aumento a solubilidade desse composto aí em quê? Em solventes apolares, ou solventes orgânicos, por aí vai. Tá bom? Beleza? Vamos pra mais uma? Pra terminar? Né? Respondendo a Mariane, essa aula vai ficar salva? Vai ficar salva, tá? Só você buscar essa aula depois e continuar assistindo se for o caso. Tá bom? Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar, que isso é importante. Tá bom, Mariane? Continua comigo aqui. Mas tá acabando, tá? Tá acabando. Olha só. Grupos polares e a solubilidade. Qual que é a diferença de um pro outro aí, ó? A diferença de um pro outro é a quantidade. Então, aqui você tem o fenol, aqui você tem o orto-hidroxifenol, né? Então, aqui eu tenho um grupo polar só. Aqui eu já tenho dois grupos polares. Quanto maior a quantidade de grupos polares, maior será a solubilidade desse composto em água. Beleza? Simples, né? Quanto menor, então, menos solúvel. Pronto. Próximo aqui, ó. Influência iônica. Se você pegar, por exemplo, o ácido benzoico e o benzoato de sódio, o que é o benzoato de sódio? É a reação desse cara aqui, mais NaOH, ele vai gerar o quê? Vai gerar esse benzoato de sódio, mais H2O. Então, ó. Olha só. Vamos fazer a diferença aqui, ó. O ácido benzoico interage segundo ligações de... hidrogênio. O benzoato de sódio interage segundo interações do tipo íon dipol. Por quê? Porque, ó, esse ânion aqui vai interagir com a água a partir do seu... da sua carga negativa, que vai interagir com os hidrogênios da água. Esse Na⁺ vai interagir com os oxigênios da água. Então, essa interação é mais forte do que as interações do tipo ligação de hidrogênio. Onde é que eu vou observar isso? Aqui, ó. Para cada litro de água, eu vou ter um total de 0,03 mol de ácido benzoico interagindo com ela, dissolvida lá dentro. Para cada litro de água, eu vou ter o quê? Eu vou ter 4,36 mol desse sal interagindo com ela. Ou seja, quanto maior for o caráter iônico da molécula, quanto maior o caráter iônico da molécula, maior será a sua solubilidade em água. De novo, quanto maior o caráter iônico da molécula, o caráter iônico dela é muito grande, né? Maior será a interação dessa molécula com solventes inorgânicos, ou com solventes polares, a água é um exemplo disso, então mais solúvel ela vai ser em compostos polares, como é o caso da água. Belezinha? Essas foram as propriedades, né, físicas que eu queria mostrar para vocês. Ponto de fusão e ebulição e também solubilidade. E aí agora você poderia fazer com uma par de questões, mas por hoje não. A gente deixa para a próxima. Beleza? Ah, antes de terminar a aula, vamos ficar com essa frase aí, dessa senhora maravilhosa que diz assim, na vida, na vida, ou nada na vida, deve ser temido, somente compreendido. Então agora é hora de compreender mais tarde, ou compreender mais para temer menos. Então de novo, vou ler bonito agora, né? Nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é hora de compreender mais para temer menos. Então quanto mais você conhece, menos medo você tem. E tem uma outra frase dela que é maravilhosa, eu vou escrever essa frase aqui, tá? Que é a seguinte, ó. Me ensinaram, essa é linda também, me ensinaram que o caminho, o caminho do progresso não era rápido nem fácil. Beleza? Me ensinaram que o caminho do progresso não era rápido nem fácil. Mas aí a partir do momento que você trilhou o caminho, mesmo sendo esse caminho difícil, você aprendeu, você conseguiu compreender aquilo, chega de temer. Daí pra frente é só o quê? É só curtir o conhecimento. Beleza? Pessoal, muito obrigado, brigadasso mesmo pela presença de vocês até agora. Olha aí, duas horas e meia de aula, foi legal. Esse conteúdo, mais uma vez, é um conteúdo que eu gosto demais, assim, é um conteúdo muito bonito porque você vai usar demais isso nas provas de vestibular, você pode ter certeza comigo. Ó, você pode ter certeza disso. Então, assim, posso te fazer um, né, posso te fazer aqui uma, um desafio? Acabou a sua prova, você viu que caiu esse negócio, você vai voltar nesse vídeo e vai me marcar, você vai, ou você vai me procurar nas redes sociais que estão aí, ó, disponíveis, né, e vai me marcar lá, vai falar assim, pessoal, realmente, você falou que cairia e caiu mesmo, véi, olha que doideira. E é isso, tá pessoal? Então é o seguinte, vamos correr atrás do conhecimento, vamos buscar aí sempre construir de forma gradativa pra não ter nenhum tipo de, ah, eu vou dizer, eu não gosto de química porque eu não consegui, entendeu, então construa, vem comigo, vem de, vamos dar as mãos aqui, vem cá, vamos dar as mãos, vamos construir um negócio passo a passo aqui que daqui a pouco você já tá sabendo tudo, a coisa fica mais linda, você começa a gostar do conteúdo, você começa a apreciar aquilo mais e aí você vai me mandar mensagem assim, pessoal, putz, então, eu ia fazer medicina, resolvi fazer química porque eu adoro essa matéria, vai por mim, vai ser muito bonito, você vai ser muito bem-vindo nessa nossa área também, tá joia? Manda um beijo pra mim, hoje eu vou querer beijo, beijo pra todos, pode mandar beijo, não tem problema não, Luíde, um beijo, Carol, beijo, Moody, Zertnis, beijo, Eduardo, beijo, mas quem que tava aí agora? Deixa eu ver aqui, Mariane, beijo, e é isso, Henrique, beijo, beijo pra todo mundo, gente, aqui é amor, amor a toda, a flor da pele, beleza? Meu bruxo, galera, valeu mesmo, desculpa a brincadeira, tamo junto, precisando de mim, tô lá no prof.guialves, você sabe como me encontrar, se você é nosso aluno, a gente tem ainda, Fábio, beijo pra você, ó, você sabe como me encontrar, se você for nosso aluno, você tem um fórum de dúvidas ainda, que você pode me encontrar lá, pode mandar mensagem, pode, enfim, tá tudo lá, querendo mais aulas de outros conteúdos, você encontra nesse link aí, e o material dessa e das aulas que eu tô realizando, que a gente tá realizando, que estão ficando liberadas no canal, eu vou deixar disponível aqui nesse link no Telegram, tá bom? Então, amanhã, esse material e da última aula, que eu esqueci de colocar ainda, mas da última aula, eu coloco lá, e é só você entrar e se divertir um pouquinho com esse conteúdo, se você quiser rever a aula e fazer suas anotações, né, você vai ter o material em mãos aí também, tá bom? E ele vai junto com algumas questões também, pra você treinar isso depois. Valeu, valeu, beijo grande, buenas noches, fiquem com Deus, vão descansar, porque o mais importante de tudo é ter isso aqui, é, saudável. Valeu, fui, até mais! Fala pessoal, um baita domingo de sol, e onde nós estamos indo, Alê? Pra porta de prova da FUVEST, galera, a gente tá indo lá pra desejar boa prova, dar aquele abraço final, e vem com a gente! Ficou pro lá, hein? Uhul! Fala pessoal, aqui é o professor Lucas, professor de física aqui do Estratégia Vespulares, chegamos aqui agora pra fazer a porta de prova, seguinte, depois passa lá no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações, porque nós fizemos a correção dessa prova, e de várias outras, então não se esquece, deixa seu like, curte, compartilha nossos vídeos, pra que você saiba, quando tiver outras correções como essa, no nosso canal. Fâmila, onde você conheceu o Estratégia? Pelo YouTube, isso, pelas aulas ao vivo gratuitas. Vitória, você acompanhou as revisões do Estratégia Vespulares? Sim, da FUVET, essa semana, intensivão, via premonição, tudo certo. Tudo bem com você, João? Como é que você tá se sentindo nesse momento? Nervoso, mas agora um pouco mais confiante. confiante, você acha que o Estratégia te ajudou um pouco nessa sua confiança? Muito, muito, história, geografia, biologia. Foi extremamente importante, porque eu consegui ver uma visão diferente da que eu já tinha, apesar de eu ter feito cursos, foi algo que complementou muito, e eu acho que para os outros alunos vai contribuir muito, porque é algo muito diferenciado, eu gostei muito. ajudou muito nas revisões, premonição, material muito bom também, acho que é um diferencial, sabe? Foi uma coisa assim, incrível. A minha aprovação, eu só consegui ser aprovada por causa das aulas gratuitas no YouTube, porque eu não tinha mesmo condições de assinar um curso, um curso pago. Fala galera, nós estamos aqui no meio de porta da FUVEST, já conversei com vários alunos aqui, boa prova, e sabe quem vai fazer a prova agora? Sou eu, estou indo agora para a minha escola, para entrar na FUVEST, fazer aquela prova, sentir a mesma coisa que vocês vão sentir. Então, coração leve, sorriso no rosto, boa prova, e continua acompanhando a gente. Beijo! É isso aí galera, esse foi o nosso porta de prova aqui na FUVEST, provinha muito boa aí, quem se preparou com o nosso material, com certeza se deu muito bem. E se você quiser fazer como esses alunos que apareceram aqui no vídeo, vencer coruja também, professora Bruna agora vai dar os últimos avisos para vocês. Pessoal, a correção de prova está disponível no nosso site, então entra lá, faça o download, aproveite, veja no nosso vídeo também a correção, está aberta no canal do Estratégia Vestrutiva, comente, compartilhe, curta aí o nosso canal, e chame seus amigos, compartilhe aí a ideia para trazer todo mundo para o mundo corujinha. É isso aí ó, venha ser coruja, valeu! A gente está aqui na unidade do Estratégia, partindo para a porta de prova da Unesp, então vambora! Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Estratégia Vestibulares. Hoje nós estamos em mais uma porta de prova dos principais vestibulares do país. E hoje a gente está fazendo o Unesp, a porta de prova do vestibular da Unesp, uma das principais universidades de São Paulo e também do Brasil. Você fez essa prova? Como você foi? Comenta aqui com a gente e dá um ligue nesse vídeo, porque tem muita coisa boa acontecendo por aqui. Acompanhe a gente! Mas quer dizer que o curso de Física é bom? É maravilhoso! Ele não só explica, ele pega, ele coloca na prática, o de ondulatória, você pegar as molas e mostrar realmente, isso facilitou tudo, de verdade. Olha, muito bem! Olha, que essa nossa parceria resulte na tua aprovação. Fala, guerreiro, tudo bem contigo? Eu sou o professor Henrique Goularty, professor de Física aqui do Estratégia Vestibulares. Então já sabe, se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho e sempre curta todos os nossos vídeos e todas as nossas aulas. Mas eu estou aqui hoje para te deixar um recadinho rápido, que é o seguinte, você estudou Física, estudou comigo, estudou com o professor Lucas, você está muito bem preparado para enfrentar a prova de hoje.